E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, claro, dependendo da hora que vocês estão assistindo aí, hoje um programa diferente no Ranking Crew, pela primeira vez uma banda do tão famigerado do Movimento Grunge de Seattle, o Alice in Chains, como todo mundo viu no título do vídeo, e hoje comigo a estreia do meu parceiro Everton Souza, integrante da Ranking Crew, fala aí Everton, tudo bem? E aí, beleza? Tudo bem, Leandro? Integrante da revista há 14 anos já. Veteranaço já. Pois é. E com a gente, além de, pela primeira vez, ser uma banda do Movimento Grunge aqui no Ranking Crew, também é a estreia de uma representante das mulheres aqui, a gente sempre quis incluir mulheres no programa, finalmente a gente conseguiu uma entrevistada que pôde gravar, que tá com a agenda disponível para gravar com a gente, Renata Petrelli, minha amiga de longa data, guitarrista, guitarrista do The Domination, e aí, Rê, beleza? Beleza, muito obrigada pelo convite, muito feliz de ser a primeira mulher a participar desse quadro, né, ainda falar de uma banda que me influencia muito até hoje, e que eu gosto desde a minha adolescência, assim, né? E, pô, legal ter você aqui, eu não pensei duas vezes em convidar, porque eu sei que você é maior fã de Alice in Chains, então vai falar com propriedade. Pode deixar. É isso aí. Ô, Renata. Diga. Você tá com qual idade? Muitas. Não falo mais. Muitas, não falo mais. Eu fico me perguntando se a sua adolescência de fã de Alice in Chains é a mesma que a nossa, é a mesma que a minha do Leandro. Ah, na verdade, eu já conheci Alice in Chains antes do Laney me falecer, mas virei mais fã, depois ele morto. É, então a nossa história é um pouco diferente, né, Leandro? É, putz. É, pegamos lá do... Quando a banda começou a estourar aqui no Brasil, principalmente, né, e a gente acompanhou a única vinda do Laney Stallion no Brasil, né, com Alice in Chains, é, aquele momento trágico lá que a banda começou a perder seus integrantes, né, o Laney Stallion bem antes, aí em 2011, o Mike Stark, e, assim, é, a gente costuma dizer que o movimento grunge de Seattle, ele tem um quarteto fantástico, né, que seria o Nirvana, o Pierre Jean, o Alice in Chains, o Soundgarden, mas, particularmente, pra mim, o Alice in Chains sempre foi a que eu mais curti de todas, até porque eu acho que, apesar de ter o nome, movimento grunge, as bandas não tinham, essas quatro bandas, eu não vejo muita similaridade entre elas, e o Alice in Chains eu sempre achei uma banda mais musical, mas, assim, com as referências que eu mais curto, a gente sempre, é, você vê, você pega o Jerry Cantrell, o guitarrista, ele sempre foi um cara, é, puta cara bom, assim, nos solos, dono de uns riffs bem legais, em contrapartida, tinha outras bandas de Seattle que, como o próprio Nirvana, que não era muito desse lance de solo, as músicas eram mais simples e tal, então tinha uma baita diferença entre essas bandas, né, e a gente pegou, acabou pegando tudo isso porque era o comecinho dos anos 90, né. Eu acho que, também, o lance de colocar essas quatro, cinco, seis bandas aí dentro do movimento grunge, até o Stone Temple Paddes entrou nessa, né, eu acho que é mais porque pelo tempo que essas bandas estouraram, que estouraram meio que juntos, né, começou com o Soundgarden, e aí, depois, veio vindo Nirvana, Alice in Chains, tal, não sei o que, e aí juntaram, mas, de fato, é, eu, sonora, né, a sonoridade dessas bandas, eu não consigo comparar muito também, não, né, eu não, eu, sinceramente, acho que o Alice in Chains tem muito de metal, né, e que é um negócio que permeia muito na sonoridade da minha própria banda, então, eu flerto muito mais com a pegada do Alice in Chains, alguma coisa de Soundgarden ali, mas, pra mim, o Alice in Chains é a banda mais metal que tem, que parece que tem uma preocupação mais melodiosa, né, então, você pega, vê que os solos do Alice in Chains são muito cantados, né, você consegue cantar os solos, e é algo que eu gosto muito de ter essa influência, e os riffs são muito cadenciados, muito densos, pesados e tal, e daí flerta lá com o Sludge, com o Doom, com algumas bandas de metal também, né, muita referência ali do Black Sabbath também, né, Então, é, naturalmente foi o que me chamou muita atenção do Alice in Chains, foi mais essa parte da guitarra em si, né, na verdade. Dentro de qualquer movimento musical, todo movimento musical que surge, acaba englobando muitas bandas que não têm similaridades musicais, na verdade, e são, muitas vezes, manobras de gravadoras, a gente sabe como funciona mais ou menos isso, né, Então, o movimento grunge tem muita coisa muito diversa, e as bandas sequer são parecidas, né, entre elas. Mas eu acho que o Alice in Chains e o Soundgarden também, que conseguiu se sobressair para um outro público ainda naquele período, né, o Alice in Chains conseguiu alcançar um público mais do metal também, inclusive o respeito do público do metal, que torcia o nariz para a galera do grunge, principalmente a galera do hard também, naquela época, tinha esse embate ali, e o Soundgarden foi uma banda que foi alcançando muito o público do stoner, né, o público fã de Black Sabbath, porque o Soundgarden teve muita essa coisa muito setentista na música, então são duas bandas que conseguiram se sobressair, mas ainda, dentre todas, eu também sou mais o Alice in Chains, não é à toa que eu estou com o cenário aqui atrás, né. Não, e faz todo sentido o que vocês estão falando, tanto que, de todas essas quatro bandas, o Alice in Chains, lá atrás, foi abraçada pelas bandas de metal, tanto que participou de uma... Fizeram um turnê, né. É, participou de uma parte daquela turnê lendária, a Clash of the Titans, né, e teve até... Parte do público chegava a vaiar o Alice in Chains quando abria, e as próprias bandas, teve um show ou outro ali, que os próprios integrantes das bandas de trash iam lá no microfone pedir respeito para a banda e tal, então desde o começo você vê que o Alice in Chains foi abraçado por essas bandas, né. Então isso é algo bem legal, tanto que eles ficaram bastante próximos, bastante amigos do pessoal do Metallica também, que sempre curtiu, respeita bastante, então é legal isso daí, né. E o Jerry Cantrell também sempre foi um cara que se aproximou de todo mundo do metal, né, do próprio Metallica, do Pantera, do Guns N' Roses, então é, o Alice in Chains tem muito mesmo de metal. E é isso aí. Então tá, então vamos falar da música do Alice in Chains, então, né. Exatamente, mas antes de mais nada, lembrar para quem está assistindo a gente, não se esqueça de se inscrever no canal da Road Crew no YouTube, Road Crew Mag TV, não se esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais, visitar o nosso Spotify, clicar no sininho das notificações, o nosso chamado Hells Bells, para receber as informações de todos os próximos vídeos do canal, e explicando a regra do programa para ainda não conhece, ou para quem ainda não se acostumou, a gente selecionou nove discos do Alice in Chains, incluindo seis de estúdios, dois EPs, o Unplugged MTV, e a gente vai ranquear todos os álbuns, do menos preferido até o favorito, e lá no final a gente se encontra para ver como que ficou essa classificação aí, tá certo? Então, a rodada vai ser formada com o Everton abrindo, nossa convidada Renata Petrelli em segundo, e eu vou por último, tá certo? Então, só para ilustrar, os nove discos do Alice in Chains que a gente pincelou aqui, são, na sequência dos lançamentos, o Facilift, o Dirt, o MTV Unplugged, ops, espera aí que estou olhando a listinha errada aqui, é o Facilift, o EP Sap de 92, que saiu alguns meses antes do segundo álbum, o Dirt, o EP Jar of Lies de 94, o Alice in Chains, Alice in Chains de 1995, o MTV Unplugged de 1996, e daí a fase com o vocalista William Duvall, que entrou no lugar do Laney Stallion, que faleceu, né? Black Gives Way to Blue de 2009, The Devil Put Dinosaurs Here de 2013, e Rainier Foggy de 2018, último disco da banda, né? Já há cinco anos atrás. Então, são esses, vai lá, Everton, começa aí. Bem, então, vai ficar fácil, porque você citou aí o último disco da banda, que foi lançado há cinco anos, em 2018, e eu começo justamente com ele, ele, para mim, nesse ranking, né, que vai sempre de trás para frente, para mim, começa justamente nele, né, o Rainier Foggy, eu vejo nele um disco, um disco menos denso, talvez o que a gente chama de disco burocrático, sabe aquela coisa, putz, estou levando material para a gravadora, preciso entregar alguma coisa, né? Não é um disco ruim, o Alice in Chains, na verdade, não tem disco ruim. Que bom que não, né? Pelo menos até então, não tem nenhum disco ruim. Mas é isso, eu acho que é o disco menos denso, ele lembra muito o material solo do Jerry Cantrell, que, o material solo dele é muito Alice in Chains, mas ao mesmo tempo, tem muita coisa que não é, tem muita coisa que é diferente. E, tem coisa que se destaca ali, The One You Know, que foi uma das músicas single, tem uma pegada Stoner muito legal, uma música bacana, a Soul Farander, tem um riff forte, né? Que chama bastante atenção, a Never Fade, né? Que tem um, acho que é o segundo momento mais interessante do disco ali, que tem mais ainda uma cara de disco solo do Jerry Cantrell, então, acho que tudo isso se configura muito num disco solo do Jerry Cantrell, que foi lançado como um disco do Alice in Chains. Se você ouvir, inclusive, o último material solo que o Jerry Cantrell lançou, lembra muito o material do Reindeer Fog, das músicas que são menos obscuras, assim, vamos dizer. E você falou uma grande verdade, às vezes a gente dá sorte de pegar umas bandas para fazer o Ranking Crew, que realmente não tem disco ruim. Então, o fato de a gente, às vezes, colocar um disco em último, não necessariamente significa que a gente não goste do disco, né? Mas sim que a gente tem discos que gostamos mais. E eu concordo... Ah, mas para uma brincadeira como essa, é ruim não ter disco ruim, né? É legal ter disco para a gente falar mal, né, pô? Até porque acaba ficando com aquela impressão de que o último, a gente realmente... Ah, o cara não gosta, né? Mas não é isso. No caso do Alice in Chains, eu concordo. São seis discos que têm uma coerência entre eles, né? Então, vamos lá. Rê, vai lá. Faça a sua estreia. Olha, bom, como é de trás para frente, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de... de músicas com... alguma coisa bem marcante, assim, né? E aí, eu acho que no EP de Art of Flies, que eu sei que tem muita gente que gosta e tal, eu acho uma pegada muito... obtuso, assim, né? Eu não... Sei lá, para eu entender direito esse EP, eu acho muito... Muito complexo, né? Então, acho ele bom, mas não é o... Sei lá, eu colocaria para ouvir esse EP se eu estivesse em uma fossa muito grande, e aí eu coloco ele para... Essa finalidade é legal. Mas eu, para eu pegar e ficar ouvindo, curtindo, assim, eu não gosto muito, porque eu acho que a aura desse... desse EP, ele não me traz muito boas recordações, assim. Então, eu acabei colocando não é ruim, porque tem músicas bem interessantes, bem compostas e tal, mas acho que em alguns momentos a sensação que passa dá uma perdida, assim. Então, eu coloquei ali em nono lugar. Bom, dando início ao meu... A minha classificação, a gente não teve nenhuma unanimidade, então, nesse nono lugar, eu vou de Alice in Chains, Alice in Chains de 95. Fazendo minhas palavras do Everton, não é um disco que eu acho ruim, porém, eu confesso que eu esperava mais do Alice in Chains nessa fase. as músicas desse disco, mesmo os singles dele, não me causaram tanto impacto, apesar de gostar bastante de Grind, de Sludge Factory, se bem que eu gosto mais da Sludge Factory no MTV Unplugged, principalmente pela performance do Lane Stallion. A gente tem Heaven Beside, que foi um single explorado à exaustão, porém, ele me cansa um pouco de tanto que é repetido o refrão. Eu acho, sim, que poderia ter tido outras passagens na estrutura da música, alguma outra ponte para não repetir tanto esse refrão. Apesar de eu achar o começo dela, as estropes bem legais, mas o refrão, ele meio que impregna na mente de uma forma que, para mim, não foi tão positiva. destaco aí a Shame in New, que é uma música bem deprê, algo que era uma característica do Alice in Chains, que, aliás, não era nada forçado, tinha tudo a ver. Bom, no mais, é um disco que eu acho ele meio parado para falar em português, claro. então tirando os singles, não tanto por Heaven Beside, o que eu mencionei, no mais, é um disco em que as músicas meio que passam batidas assim para mim. Então, para mim, ele fica em nono lugar, apesar, como eu falei, não ser um disco ruim, mas falta nas músicas algo que te prenda mais, né? Então, ele fica em nono lugar. Vamos, então, agora ao nosso oitavo lugar, vai lá, Everton. Bem, e aí o meu oitavo lugar vem justamente com o disco que foi o seu nono lugar, que é o disco homônimo, o alto intitulado Alice in Chains, Alice in Chains de 95. Eu entendi o que você estava falando e eu fiquei pensando aqui, enquanto você falava dele, se a gente pescar ali na segunda metade dos anos 90, você percebe que a maioria das bandas estavam perdidas, musicalmente falando? Verdade. Em todos os formatos musicais que a gente imagina dentro do rock e do heavy metal, a segunda metade dos anos 90 estava todo mundo muito perdido. Concordo. E tinha muito, muito disso era a influência e manipulação de gravadora que estava exigindo que as bandas fizessem determinados formatos musicais e as bandas tentando se enquadrar nisso, não se adaptavam, não chegavam numa sonoridade que funcionava nem para elas, nem para os fãs, nem para novos fãs e acho que esse disco da Alice in Chains vem nessa pegada. Esse é o disco perdido da Alice in Chains, vamos dizer assim, musicalmente falando. Eu gosto bastante, mas eu sinto isso, que a banda meio que estava tentando se achar, tentando saber o que ia fazer e claro que a gente nunca vai saber qual seria a continuidade disso, porque foi interrompida ali justamente pela morte do Laney. Mas ele entra no meu oitavo lugar aí, tem destaques também, tem coisa que vale a pena, tipo Grind, Grind é uma música com um riff maravilhoso, aquela coisa meio arrastada, muito legal. Eu adoro Heaven Beside, pode repetir o refrão 37 vezes, que eu sempre vou adorar essa música, em todas as versões dela, acústica ou não. A Game é uma música que eu gosto muito, porque ela tem uma levada muito tribal do Sean, isso é uma coisa, pouca gente destaca o trabalho do Sean dentro do Alice in Chains, mas ele tem muito disso, dessas coisas tribais e as pessoas não prestam tanta atenção, essa é uma música que destaca muito isso. Head Creeps e Nothing Save também, tem uma coisa mais ou menos assim, meio tribal. A Shame on New que você falou, a Shame on New, coisa fofa. Fazendo uma ode a capa do disco. Não vai arrancar a pata não, por favor. A Shame on New é uma música que eu gosto muito pela letra também, e é uma música que ela tem um, ela traz um tom de falsa esperança, quando você escuta ela, é muito louco isso, você citou a Sludge Factory, por exemplo, que funciona melhor talvez no acústico, eu gosto dela, eu gosto da versão original dela, Frogs também, mas eu acho que são músicas que funcionariam mais curtas, elas são músicas muito extensas, muito longas, e aí elas acabam cansando, saturando um pouco o ouvinte. Mas, de novo, não é um disco ruim, não tem disco ruim na discografia dessa banda, ainda bem, mas o meu oitavo lugar fica para ele, então, que é o disco, vamos dizer assim, que a banda estava tentando se achar, Alice in Chains, Alice in Chains. E tem um detalhe importante também, muito do que pode revelar a respeito desse, do disco estar nessa posição, do disco ter, não ter agradado tanto, é o fato de que antes das gravações, o Lane Staller, ele já tinha ido para uma clínica de reabilitação, ele já estava zoado de drogas, né? É verdade. Durante as gravações desse disco, ele estava bem ruim também, o que atrasou a conclusão do disco, a finalização do disco, então, muito desse, desse clima de bastidores, para mim, refletiu claramente no disco. Tem outro, tem outro fator também, Leandro, que esse é um dos discos que tem mais composições do Lane. Se você for pegar os créditos do disco, é um dos discos que tem mais composições do Lane. Então, isso também, talvez, reflita o que seria o Lane, musicalmente falando, em um projeto solo, por exemplo, É, tipo, no Mad Season, né? E naquele momento, É, o Mad Season, então, exatamente, naquele momento que ele estava passando ali, que talvez fosse o mais denso, né? Dentro da carreira do Alice in Chains. Uma curiosidade, né? Que aí, eu vou bancar o Kiko, né? Igual o Kiko do Chaves, né? Que fica exibindo os brinquedos para o Chaves, mas não é exibir, é porque, assim, uma curiosidade desse disco é que aqui no Brasil, pelo menos, ou não sei lá fora, ele saiu com duas versões dessa caixa aqui, ó. A Zé Vermelha, não é a amarela? O Acrílico teve essa versão roxa, que é a roxa e amarelo, né? Que hoje é difícil achar. Isso, e a versão mais comum que saiu também foi a amarela e roxa, que é o inverso disso daqui, né? Eu tenho essa daqui, que foi a primeira edição, mas é muito louco isso, né? E aí você não consegue nem enxergar a arte direito, mas, cara, eu acho um barato, eu acho muito legal isso, e faz parte da história, né? Das coisas que as gravadoras faziam ainda nos anos 90, algumas preocupações que as gravadoras tinham, é muito legal isso, tem outro disco do Alice in Chains que tem essa curiosidade, daqui a pouco eu falo dele. Eu sei o que é. E o Alice in Chains, inclusive, falando dessa capa, obviamente, né? Esse cachorro de três patas na imagem causou polêmica para a banda, naquela fase dos anos 90, muita banda estava passando com problemas com censura de capas, e ao contrário do que rolava, né? Muito boato que rolava na época, eu cheguei a ouvir barbaridades até que haviam mandado amputar a pata do cachorro para fazer a capa, e não teve nada disso. Lógico que não. É engraçado que nos anos 90 a gente comprava muito disco por capa, né? A gente não tinha como ficar ouvindo as bandas, não tinha? Ou você ia, aqui em São Paulo pelo menos, ou você ia ali na Woodstock, e pedia para rolar... A Saraiva no shopping. Rolava a fita cassete que tinha chegado ali daquela banda, que alguém tinha gravado trazido de fora, ou você comprava pelas capas. Eu comprava muito disco por capa, comprava muito de... O Dirt foi um disco que eu comprei pela capa. Eu já conheci o Alice in Chains? Eu conheci o Alice in Chains, mas eu não tinha ouvido o disco. Eu comprei para achar a capa legal. Então, assim, é muito louco, rolava muito nos anos 90, né? Mas aí tinha essas polêmicas com as capas também. E quando não era capa, a gente olhava contra a capa para ver o visual da banda para tentar descobrir que gênero que era, né? Aí dependendo... Isso aí é banda de death metal, vou levar. Era bem isso. Vai lá, Rê. É, o meu álbum também é o mesmo, na oitava posição. Eu acho, pela mesma questão que vocês estão falando, acho que o Alice in Chains, comparado aos outros anteriores, o Facelift e o Dirt, eu senti um pouco perdidão também, tirando os singles que foram lançados e tal. Inclusive, Heaven Beside é a minha música favorita do Alice in Chains. Foi ela que me chamou atenção, né? Para a banda, foi essa a música. E, lógico, depois tudo o resto, enfim, Men's Drops, No Excuses, enfim. E por que essa música? Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de blues também, né? E o Jerry Cantrell, ele tem muita influência do blues e você percebe nitidamente, principalmente no riff inicial dessa música. Então, quando eu peguei, escutei aquilo, assim, meu Deus, ele usa muito e abusa do blues nesse tema aí. E gosto muito dessa música, mas o álbum em si, eu acho ele meio perdidão também. Então, tirando os singles, Grind é uma boa música. A Gant também gosto também, Bem Densa, que nem o Everton falou e tal, mas eu não gosto da música Fraudes, por exemplo. Não gosto, não. Ela também não me agrada tanto, não. Pulo, não dá, não dá. E aí é isso. Você tem o Patinho Feio, de alguma discografia aí, que joga uma banda que a gente gosta, pra mim é Fraudes. Eu sei que tem grandes amigas minhas que gostam muito dessa música, mas eu não consigo, não. No caso, o Sapinho Feio. É, no caso, o Sapinho Feio. Não virou um príncipe. Rá! Exatamente. É, bem isso. Bom, meu oitavo lugar, a Rey, ela não pude tanto o EP Jar of Flies, né? Que você colocou em nono lugar. Agora eu vou mencionar o outro EP, o Sap. Não é um EP ruim, mas assim, é um EP com cinco músicas só, né? Mas, por exemplo, de destaque aqui, eu tô olhando o track list, eu gosto bastante de Brother, que o Jerry Cantrell assume o vocal e faz um duo com uma pessoa que era muito amiga deles, lá de Seattle também, a Annie Wilson, vocalista do Heart. É, isso mesmo. E a primeira colaboração dela com eles, e eu acho essa música fantástica, o Jerry Cantrell começava a dar mais as caras dele, como uma... Eu não consigo nem dizer uma segunda voz, porque eu acho que ele atua muito lá no Alice in Chains. Então, vamos dizer que é um... uma sombra lá pro Laney Stallion, né? E esse duo dele com a Annie Wilson, eu achei bem legal. Got Me Wrong vem na sequência, também é outra música que eu gosto bastante, só que em compensação... Aliás, eu tô falando da Annie Wilson, também ela participa de Am I Inside, né? Que é outra música desse EP. Mas esse disco, esse EP, para mim, ele tem a música mais estranha que o Alice in Chains já gravou, que é a Irônica Love Song, né? Que apesar do título, né? Canção de Amor, é uma música que eu acho bizarra. Fora ela tá na manha, em outras horas, em outras partes, parece que ela vira quase um grindcore, uma música totalmente esquisita, mas eu vejo como... meio como uma zoeira da banda, assim, é uma música que eu não consigo levar muito a sério, tento levar por esse lado mais bem-humorado deles, é um humor meio sarcástico do Alice in Chains, né? Diga-se. E a gente tem Ray Turney também, que eu não posso deixar de mencionar, que tem o Chris Cornell do Soundgarden, que era amigão deles, e o Mark Armie do Muddy Honey. Inclusive, é legal que essa música no disco, ela foi acreditada como Alice in Muddy Garden. Uma composição do Alice in Muddy Garden, que é a mistura das três bandas, né? Então, assim, tem bastante pontos interessantes desse EP, essas colaborações externas e tal, mas eu acho que é um, assim, não teve nenhum grande single, assim, que ficasse frente a frente com os grandes singles do Alice in Chains. Então, assim, não é um EP que me desagrada, mas pra ter que colocar alguém em oitavo lugar, acaba sendo ele. Então, agora a gente vai pro nosso... Opa, alguém quer falar algo? É, dando sequência aqui, então, ao nosso sétimo colocado. Vai lá, Everton, manda bala. Eu acho que eu tô perseguindo os seus discos e suas falas, porque... Ah, então a gente tá... Adivinha qual que vem... Adivinha qual que vem na minha sequência agora no sétimo lugar? O SAP. É justamente... É justamente o SAP. Então a gente continua o assunto. Não, continua não. Como é que... Você falou das cinco músicas. Eu vou falar o quê agora? Não vou falar mais nada. Eu não vou falar ele. Acabou, obrigado. Até mais, tchau, tchau. Eu acho curioso que, assim, o SAP parece que foi o primeiro traço de ousadia do Alice in Chains fora da música do Alice in Chains. Vamos fazer uma coisa diferente do que a gente faz. Ah, então... Mas a gente vai lançar isso como? Então vamos lançar aqui, ó. Vamos lançar aqui a parte. Entendeu? Então por isso que tem música torta, por isso que tem essa coisa mais voltada pro acústico, semi-acústico. Até a capa, que eu tô olhando pra ela aqui, eu não vejo sentido nenhum nessa capa, né? A capa parece uma capa de metal. A capa desse balde aqui de fundo de poço, não consigo entender qual o sentido dessa capa. Não tem, na verdade, né? A contracapa também, ela é muito legal porque tem... Você vê que é uma foto bem Seattle, né? Uma coisa muito Seattle. Aquele visual de coturno e as calças pra cima, né? Com a barra pra cima ou de coturno e meia e bermuda. Então você vê que é uma coisa muito Seattle. A gente lembra do filme Singles, né? Pra quem assistiu o filme Vida de Solteiro, que reflete muito a cena musical de Seattle. Tem muito desse visual. Você consegue identificar isso nessa foto aqui da contracapa do disco. Mas eu gosto. Eu já coloco ele em algum lugar do ranking já com dó. Porque eu gosto bastante do D&P, né? Na verdade, você mencionou o filme Singles. Esse EP, as músicas dele estavam sendo compostas durante as gravações. A trilha do filme. Exato. É. Exatamente. Se bem que a gente tem, por exemplo, a Got Me Wrong que ela ficou conhecida depois da trilha do filme Clerks também, né? Isso mesmo. E, cara, uma coisa muito louca com relação ao SAP pra mim é que eu fui conhecer o SAP muito depois porque, igual a gente tava comentando, a gente não tinha acesso às músicas. E o SAP foi um disco que não foi lançado no Brasil. Foi um EP que não foi lançado no Brasil. Então, quando eu tive acesso a ele, já tinha sido lançado, por exemplo, o Acústico. Então, eu conhecia músicas como Brother e Got Me Wrong através do Acústico. E aí, quando eu vi as versões originais, eu fiquei naquela do tipo... Peraí, deixa eu tentar entender o que tá acontecendo. Mas eu gosto muito das versões originais, talvez até mais do que as acústicas, sinceramente, do que as acústicas originais do MTV Acústico. Eu confesso que... Eu confesso que na época eu até achava que essas músicas fossem alguma composição que eles estavam apresentando no MTV Acústico. É, então. Porque a gente não sabia que tinha esse EP no meio da carreira dos caras, né? E a Got Me Wrong, por exemplo, a gente escuta no acústico, ela tem aquela coisa linear o tempo inteiro. Quando a gente escuta no EP, do nada, você tá ouvindo uma música acústica, entra um riff de guitarra, entra uma guitarra distorcida. E aí você... Opa! Uou! Pera aí! Como é que é isso? Então eu achei muito legal quando eu ouvi pela primeira vez a versão original dela, né? A Brother também que você citou é muito bacana. A Brother, inclusive, o Jerry Cantrell escreveu pro irmão dele, né? E eu acho que o destaque, talvez não por ser a música mais interessante, mas pela participação, seja mesmo o Right Turn, porque ter o Chris Cornell ali foi uma coisa que é marcante, né? Pela história do Chris Cornell também, infelizmente, mais uma história trágica dentro do cenário grunge, mas é muito marcante. E aí me remete de novo à trilha sonora do filme Vida do Solteiro, que tem música solo do Chris Cornell, a primeira vez que eu ouvi essa coisa solo dele. Então toda essa época é muito rica, né? Mas também marcada por essas tragédias que vieram depois. E fora que ali estavam reunidas, pra mim, as duas maiores vozes do movimento grunge, que é a do Laini Stallion e a do Chris Cornell, né? Com certeza, cara. E eu também incluo a do Jerry Cantrell, viu? Porque foi a partir daí que ele foi se soltando e até o Jerry Cantrell se tornar o vocalista do Alice in Chains, de fato, né? E não apenas o Laini Stallion. Viraram duas vozes, não apenas um backing vocal. As harmonizações vocais do Alice in Chains são muito ricas. Eu invejo até hoje, eu queria saber fazer isso. Eu canto desde 93, tenho banda desde 93, eu não sei fazer 10% do que esses caras conseguiam fazer. E assim, quando a gente fala na história do rock em geral, se a gente for parar pra pensar, vamos considerar, falando a grosso modo, o Jerry Cantrell como um backing vocal, eu menciono ele como, então, um dos grandes backing vocals da história do rock. Porque se o Alice in Chains, quando o Laini Stallion faleceu, tivesse decidido ficar com o Jerry Cantrell no vocal, teria sido ótimo do mesmo jeito. Sim, a banda teria continuado perfeitamente, cara. Não seria nada forçado, teria total relevância. Mas eu acho que foi válido achar um novo frontman com uma voz que chegasse numa similaridade ali com o Laini, mas que não fosse exatamente uma cópia, eu acho que foi um bom caminho também. E até porque, quer queira ou não, é mais um músico de talento que se revela, né, cara? É, e o filho da mãe ainda toca a guitarra. Tá bom? A gente só vai chegar nele, né? Isso. Vai lá, Rê, seu sétimo colocado. Meu sétimo é o Rainier Fog. Por quê? Porque eu acho que pensando, né, em todo o sofrimento, né, que o Alice in Chains exala nos seus álbuns, tirando uma ou outra ali meio fora da curva, esse álbum, eu acho que ele tem muita, muitos riffs e terminações de compassos com notas felizes. Então, a sonoridade que me parece é que é meio alegre, saca? Embora, eu gosto muito da Never Fade, por exemplo, é minha música favorita do álbum, ela tem uma pegada mais alegre, assim, né? E aí parece até, nossa, parece até que o Jerry Cantrell devia estar apaixonado, ou sei lá, alguma coisa assim, pela, pelo, não estou falando da letra em si, mas pela curvatura da música, né? Então, aí me parece que sai um pouco da pegada triste, desconsolada, não, não, assim, que não tem remédio para depressão e tal, que para pelo Alice in Chains, entendeu? Então, por isso que eu coloquei no sétimo, mas é um álbum bom e eu acho que eles demoraram já para fazer o próximo, né? Sua fala, Renata, casa muito com o que eu citei sobre o disco, de ele ser um disco menos denso e de lembrar muito o material solo do Jerry. Para caramba! E isso do último, né? Do Brighton, né? Isso. Tem umas músicas bem... Na verdade, um pouco de todos eles, né? O Jerry Cantrell, ele mantém um estilo, um formato musical, apesar de também ter músicas mais arrastadas, músicas mais densas dentro desse meio, mas ele mantém uma coisa que é um pouco menos triste que o Alice in Chains, vamos dizer assim. É, 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 exatamente. Só por isso, mas é um álbum bom, é o que todo mundo falou aqui, né? Não tem álbum ruim do Alice in Chains. Tem vibrações diferentes, né? Eu acho. Então, no caso da Rainier Fogg, ela é muito alegre em algumas músicas e tal. Nossa, tem gente amando aí, né? Então, é isso. Vai saber, né? Embora o Jerry Cantrell pareça ter um cara que não ama ninguém, né? Ele é sempre que fala tudo, de poucos amigos, quem tem a sorte, eu fui uma delas, mas no geral, ele sempre tá com aquela cara fechada, assim, né? Tal, parece que só tem amor pros gatos dele. Eu tenho essa impressão com o Sean Keeney. Não, ele é gente boa, cara. É, assim, não que ele não seja, mas assim, ele tem uma, eu vejo o semblante dele sempre sério. O Jerry Cantrell, você pega no acústico da MTV, tem aquele momento emblemático dele lá, que ele começa a tocar um countryzinho lá. tirando uma onda. É, ele tem essas tiradas. Bom, o Sean é aquele cara que tem sempre a mesma expressão pra tudo, né? É, é isso, é isso. Feliz, triste, bravo, é a mesma cara. O Mike Starrer também tinha essa impressão, eu achava que ele tinha uma cara de ser um cara mais rabugento da banda. É, tem umas histórias, né, dele. É. Né, do... Bom, principalmente depois quando ele... É, acho que eu sei do que você está falando, de um programa de TV aí que ele participou, é isso? Não, de uma coisa que culminou da saída dele, da banda. Tá, então esse você guarda. O que eu ia mencionar é quando ele participou do Dr. Hehab, aquele... Ah, sim, sim. ali dava pra... Tudo bem, né, não dá pra gente levar tão ao pé da letra, porque o cara está exatamente se tratando de um vício, né, mas ali tinha... Você percebia que tinha traços dele de ser uma pessoa mais impaciente, mais problemática, né, Tanto é que ele... É, às vezes era reflexo do que o cara estava passando também, né, a gente não pode julgar. É, não dá pra julgar, exatamente. Mas ao mesmo tempo a gente vê que ele não durou tanto tempo no Alice in Chains, né, Foram só dois discos de estúdios, né, e alguns outros materiais, mas de estúdio foram só os dois primeiros álbuns. Mas, como a Rê falou, logo logo a gente fala do Mike Starr. O meu sétimo colocado, é... Acho que vocês não mencionaram ele ainda, pra mim é o The Devil Put The Dinosaur's Here. É... É um disco assim que pra falar bem a verdade eu não tenho nada de negativo pra falar dele. É... Literalmente ele só tá nessa posição porque eu gosto mais dos outros. Ele tem momentos que eu gosto bastante, eu sempre olho aqui porque eu não decoro de cabeça as músicas, mas, por exemplo, a gente tem a Stone que ela, pra mim, na verdade, ela tem um riff inicial que ele é meio cópia de Check My Brain, que é... É... Né? E... Mas aí a gente tem The Devil... A própria The Devil Put Dinosaur's Here, que ela tem um dedilhado inicial que ela me lembra muito, mas muito mesmo da Love e Hate, do primeiro disco do Alice in Chains. E... Mas a gente tem outras bem legais, a Low Ceiling, que eu gosto demais dessa música. É... É minha favorita do álbum. Sério? E pegando isso que você falou do lance, assim, o Alice in Chains um pouco mais feliz, eu tenho essa sensação, por exemplo, com a Breath on the Window. Eu acho ela uma música bem alto astral. É... E... A gente tem uma balada bem legal, o violão, a Scalpel, que eu gosto demais. Tem Choke, que é uma música bem bacana. Então... Não tem nada de negativo, assim, pra falar desse disco. Apesar que tem uns momentos que eu não curto, por exemplo, a Lab Monkey. Eu acho essa música terrivelmente chata. Coloco ela aí... Colocaria ela numa coletânea invertida do Alice in Chains. Músicas chatas de Alice in Chains. É, coloca ela, coloca Frogs. É. A Love Song lá do EP eu não coloco porque eu acho ela engraçada porque ela é toda torta, né? Mas... A gente tem Phantom Limby, que é uma música legal, pesadona, com o solo do William Duvall. É... Ah, é. Tem umas músicas que ele sola mesmo. Exatamente. Então, é um disco que, pra mim, ok, mas é aquilo. Tá em sétimo lugar porque eu gosto mais dos outros. Clichê falar, mas é isso. E a gente vai agora pro nosso sexto lugar. Vai lá, Everton. É, agora a gente começa a polemizar a coisa, né? Lá vem, lá vem, lá vem. Cara, o meu sexto lugar vai pro Facelift. Caralho! Já podemos parar o programa por aqui. Nossa! E é aquele... E é aquele negócio. Tá preparado pros Hates agora? Tá preparado pros Hates? Igual eu falei, desde o... Desde o... Do SAP, eu falei, eu já tô começando a colocar aqui com dó, né? Então, eu vou ranqueando já com dó. E aí, não tem jeito. A gente tem que fazer o ranque e eu vou pelo que... Pelo que pega mais, né? Mas é o Facelift, cara. Eu acho... Eu acho que ele... É um dos discos que tem alguns momentos mais desinteressantes pra minha audição, né? Mas tem coisa muito legal, né? A Sunshine, Put You Down, o I Know Nothing, né? Que tem um swing e parece... Parece terra de hot chili peppers aquilo ali. É verdade. Num todo, acho que é o disco que eu menos escutaria hoje dentre desses que vêm agora adiante aqui no ranking, né? Eu gosto pra caramba. Pelas suas menções, eu imagino que você tem um pé atrás com os singles do disco, então. Imagino. Cara, não sei se é o caso de dizer que eu tenho um pé atrás com os singles. Men in the Box, obviamente, é uma música que já incomoda muito, né? Mas porque foi muito saturada. Men in the Box, eu tenho uma lista de músicas que deveriam ser proibidas a serem executadas em qualquer meio musical por pelo menos duas décadas. Men in the Box com certeza já está entre elas. É que nem... Existem umas lojas de... Dizem, né? Eu nunca estive presente pra ter certeza disso. Mas dizem que lá nos Estados Unidos tem umas lojas de instrumentos musicais que tem uma divertência. proibido tocar Stary to Heaven e Smoke on the Water nesse estabelecimento. É, já tem bar que proíbe música... Tipo, como é o nome daquela música do Talking Heads mesmo? Psycho Killer. Psycho Killer. Nossa, pelo amor de Deus. Sim, sim. Já tem lugar que proíbe Psycho Killer, né? Foi difícil de lembrar, não deveria ser. Tem lugar que proíbe Psycho Killer. Ele coloca cartazinha já. Então, Men in the Box é uma das músicas que poderia estar proibida por um tempo. Não é ruim. É uma música maravilhosa. Obrigado por estragar meu final de semana porque Psycho Killer já tá aqui martelando. É, eu sinto muito, cara. Men in the Box é uma música boa. É inegável. Isso tem um riff maravilhoso. É uma música potente. Mas o fato dela ter sido tão executada, tão saturada, enche o saco, né? Você falou de singles. Eu amo o Ita Young. Eu acho uma música sensacional. Uma música curta, direta. Exato. Eu tenho um Instagram só voltado pra músicas que eu regravo, né? De covers, assim. Só covers. Eu já fiz um cover de Ita Young. Foi uma música maravilhosa pra cantar. É uma música que toda vez que eu vou num karaokê eu pego lá e meto Ita Young também pra começar a brincar. Então, eu gosto. Não tenho problemas com singles. Mas eu acho que é isso. Tem um lance também de um primeiro disco ser sempre o disco que a banda ainda tá buscando um formato. o Alice in Chains talvez não tinha achado o devido formato ainda, né? Porque o Facelift ele não é um disco tão denso, ele não é um disco tão atmosférico, tão triste. E ainda é um disco que tem menos participações vocais do Jerry Cantrell também, que foi uma coisa que passou a ser uma característica da banda, as harmonizações vocais dos dois. Então, acho que por isso tudo aí acaba ficando ele aí no sexto lugar, apesar dos haters. E você falou você falou da We Da Young curiosamente eu também tive uma banda de Sleazy Glam o Pink Dolls deve até ter no YouTube a gente tocava exatamente apesar de ser uma banda de Sleazy Glam que nada tem a ver com Alice in Chains mas a gente tocava We Da Young ao vivo claro, com a nossa cara e tal mas é uma música que você vê que ela né? Agrada, né? Nada tem a ver com Alice in Chains até a página dois vamos esquecer que o Lenny começou numa banda assim. Exato, cabelão em pé Exatamente É, o Lenny foi das bandas de Poodle Vai lá, Rê É, o meu sexto daí vem o The Devil por Dinosaur Seer É porque ao meu ver tem ótimas músicas mas criativamente eu acho que ele é inferior ao primeiro da volta né? do Alice in Chains então eu acabei colocando esse álbum em sexto simplesmente porque me pareceu um álbum um pouco mais preguiçoso assim né? em questão de criatividade até alguns solos assim achei bem contido e aí eu coloquei em sexto lugar mas tem várias músicas boas né? tipo Stone e a Low Sealing acredito que até uma curiosidade eu cheguei a marcar o Mike Ness pra ele ver esse cover que eu fiz e aí ele chegou a comentar e tal então legal 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 é foi uma das acho que uma das primeiras covers que teve dessa música eu que acabei tirando eu gosto muito dessa música assim embora não tanto o álbum pô bacana demais e eu vou no inverso seu Rê é você pôs o Rainier Fog anteriormente eu vou colocar o Rainier Fog agora no meu sexto lugar eu concordo com você a respeito desse lance do alto astral que você mencionou do disco que tem umas conclusões de serpentes né? é e eu vejo isso por exemplo em Never Fade que é uma homenagem a avó do William Duvall e também ao Chris Cornell né? e por exemplo outros destaques que eu coloco a própria faixa de abertura The One You Know tem um riff pesadão é essa música foi o Jerry Cantrell ele se inspirou pelo que eu me lembro no clássico do David Bowie Fame né? e a própria Rainier Fog tem esse alto astral que você mencionou é é uma das músicas que eu mais curto e ela é uma homenagem a todo o movimento de Seattle né? dos anos 90 uma homenagem também ao Laney Stalin ao Mike Star o próprio Shankine ele começou a usar no bumbo da batera dele né? as iniciais dos nomes do Laney do Mike Star como homenagem a eles e o Jerry Cantrell eu lembro de uma vez que ele deu uma declaração que definitivamente o Alice em Chains são esses seis caras que fizeram parte da história da banda né? os dois que obviamente não estão mais porque faleceram e os os dois que acabaram substituindo então a Rainier Fog pra mim eu acho legal esse lance da homenagem da valorização deles pros antigos parceiros tal as histórias do Alice in Chains como eu falei né? a parte lírica do Alice in Chains não é nada forçado esse ambiente depressivo sempre teve presente na banda né? e tanto que a gente vê o Eleni Stalin assim como o Mike Star mas no caso do Eleni Stalin acredito que foi uma morte um pouco mais triste e tal eu no próprio acústico da MTV pra mim no semblante do Eleni Stalin tava muito vivo esse lance da deprê dele a gente já via ele com umas luvas cobrindo as mãos né? porque se eu não me engano ele teve vício até em ópio posso estar enganado mas eu lembro de ter lido algo a respeito então a Rainier Fog pra mim ela é uma música que eu acho legal eles terem pegam uma música mais alto astral assim pra homenagear os caras tal porque a deprê já fazia parte do Eleni Stalin seria meio clichêzão eles fazerem uma homenagem em algo ainda mais deprê né? então a gente tem também Drone tem uma baita influência de Black Sabbath a gente já mencionou né? esse lance da influência do Sabá que eu vejo pra falar a verdade eu acho a influência do Sabá mais presente no sono de Garden até do que no Eleni Stalin isso mesmo né? é verdade mas no Alice in Chains a gente percebe bastante coisa e uma curiosidade dessa música Drone é que ela tem no violão dela quem tá tocando é Chris DeGarmo do Queensryche que é outra banda de Seattle né? de Seattle então você vê então você vê que esse povo de Seattle mesmo das gerações anteriores eles são bastante unidos né? então eu acho isso era um fator que eu achava bem legal e aí a gente tem aquela coisa mais melancólica do Alice in Chains que é a Deep Ears Blind Eyes que é uma das músicas que eu acho que tem muito do que o Alice in Chains sempre foi e é isso esses são meus destaques assim como o disco anterior o The Devil que eu mencionei o Rainier Fog pra mim é um disco ok só tá em sexto lugar porque ele tem o 5 na frente mas pra mim é um disco bem legal então agora a gente vai pro nosso quinto colocado deixa eu só te cortar André opa fica à vontade você falou você falou da galera de Seattle né? dessa coisa de ter uma certa união com gerações diferentes até formatos musicais diferentes enquanto você falava você falava isso eu fiquei pensando aqui o que teria sido uma banda com o Oriel Dane e Jerry Cantrell hein cara? você já pensou isso? Jerry Cantrell como compositor de músicas pra voz do Oriel Dane que coisa fantástica que seria isso pra quem não tá familiarizado o Everton tá mencionando o Oriel Dane que também faleceu de um modo triste também era o vocalista do Centuary do Nevermore e o Centuary também mais um representante de Seattle só que do metal né? é Seattle traz esse a gente escuta e lê as histórias de Seattle trazer esse clima muito depressivo de ser uma cidade muito chuvosa então isso afeta bastante a musicalidade deles né? Próxima do Canadá Próxima do Canadá isso afeta demais a musicalidade de todo mundo ali e afeta a vida tanto é que estão aí as histórias de suicídio que a gente conhece porque são figuras famosas do meu musical mas você imagina quantas e quantas não tem ali da cidade de pessoas comuns né? É tanto que Seattle principalmente por causa desse lance do clima ela é uma cidade assim considerada uma cidade pobre dos Estados Unidos né? Muitos muita acho que não lembro ao certo o período anos 80 90 teve muito lance de desemprego lá no na cidade então acho que tudo isso com certeza reflete na na música da banda das bandas lembra muito lembra muito o que a gente conhece do clima escandinavo né cara? Dessa coisa sempre tão gélida né? pras pessoas conviverem né? Sim um ambiente ruim sim muito louco isso é e com certeza tudo isso faz parte do do que traz pro cara pros compositores né? esse clima na dificuldade da cidade e tal tudo mais com certeza influencia e é aquilo a gente pensa por exemplo na Suécia né? que é é um país assim que é difícil você ver alguém passar alguma dificuldade financeira mas em compensação por outro lado o lance do clima é na maior parte do tempo gelado a gente vê que a Suécia pelo menos até a última vez que eu tinha pesquisado era o país com o maior índice de suicídios né? Suicídio acho que é mesmo então tudo isso tem essa conexão faz muito sentido é muito louco como tudo isso pode influenciar na musicalidade nas suas composições né? fugindo um pouco aqui da esfera do Alice in Chains uma banda como a Ha! por exemplo que é uma banda que eu sou fã o Ha! é uma banda norueguesa se você for ler as letras do Ha! vocês vão ver que muitas letras do Ha! são extremamente melancólicas e se referem muito a ausência do sol a falta do sol a falta do calor de uma coisa mais próxima entre as pessoas justamente porque a Escandinávia traz esse clima todo em todos os seus países incluindo a Noruega e é engraçado que no caso deles eles não levam isso para a música de uma forma depressiva de um doom metal eles tem melancolia diferente mas em geral a galera acaba indo para esse caminho e eu penso o seguinte cara pelo menos eu enquanto músico mas sei lá talvez como ouvinte também posso dizer eu acredito que os carros-chefes das melhores músicas da história são amor tristeza ódio raiva e depressão você pega por exemplo uma música do facelift do próprio Alice in Chains o título é meio que mais ou menos isso que você está falando Love, Hate, Love Love, Hate, Love sintetiza bem uma coisa que faltou mencionar do Rainier Fog na verdade não faltou mas é uma curiosidade esse disco ele ele teve um certo atraso para ser lançado porque o Jerry Cantrell ele ficou mal porque ele teve comeu algo estragado numa festa do Sammy Hager e ele ficou doente por seis semanas cara nossa é por causa de o cara o cara comeu churro de tequila é nossa curioso um mês e meio doente por causa de uma comida nas festas famosas as festas do Sammy Hager ele é amigão do Sammy Hager é aí vem aquilo que a gente estava falando o legal é que o Jerry Cantrell apesar de você ter falado que ele é mais sisudo mas ele é amigo de toda a galera do rock and roll do heavy metal é acho que ele é sisudo só com slum muita gente fala que ele é meio comigo não foi mas eu vi uma galera falando reclamando que ele é meio eu acho que ele é mais um cara tímido do que sisudo sabia? pode ser a pessoa tímida ela não sabe transpor a timidez então ela fica uma pessoa fechada e mal encarada chata é cusona Everton vamos lá agora então para o nosso quinto colocado vai lá então tá o quinto colocado de novo vai com um aperto no peito de ficar fazendo esse ranking a gente poderia fazer de uma banda que tem mais coisa ruim para a gente falar mas isso ruim o quinto colocado vai ser o MTV o MTV Unplugged lá de 96 e não tem nada de ruim para falar eu não sei nem o que dizer dele cara eu acho que se for para falar alguma coisa negativa seria porque você principalmente quando você assiste ao acústico você sente o clima do Lane você sente que ele estava muito mal e que ele estava fazendo um esforço tremendo para estar ali e fazer aquilo e fez de uma forma brilhante ele cantava demais é de se emocionar com as interpretações dele mas a impressão que eu tenho é que é isso ele estava se esforçando para estar ali então você sente esse clima é pesado entendeu é muito denso e aí eu acho que por isso acaba caindo talvez essa posição do ranking porque musicalmente falando não tem não tem defeito para colocar no acústico MTV dos caras não tem acho que é o melhor acústico MTV da história cara e esse lance que você falou do clima é tão verdade que o Alice in Chains demorou para aceitar agravar esse acústico da MTV foi né ele já tinha se chamado antes é exatamente o Laney já tinha já vinha passando por problemas já tinha se internado já estava mais ausente da banda então foi muito complicado eles conseguirem agendar isso de uma forma que ok agora dá para acontecer né ele vai conseguir e quando quando aconteceu que bom que aconteceu de uma forma tão tão marcante né porque acho que é um dos acústicos mais marcantes da carreira de uma banda né cara tudo bem que os acústicos da MTV são todos muito marcantes para a carreira de todo mundo mas para o Alice in Chains eu acho que é um dos mais fortes assim como o do Nirvana também inclusive para mim é o meu disco favorito do Nirvana né que eu nem gosto de Nirvana então por isso talvez eu goste do acústico que eu acho que reflete mais o que é a introspecção do músico ali principalmente do Kurt ou do Laney no caso e traz essa coisa muito ciato que a gente vinha falando muito depressiva o acústico consegue refletir bem isso mas dá para sentir bem o clima mesmo de como ele estava de como ele já não estava tão bem e trouxe isso ali dentro do acústico de uma forma bonita é uma forma singela a gente a gente sente a depressão mas a gente não fica mal assistindo é diferente é muito louco é isso mesmo eu concordo com tudo que você falou cara e é é bem isso o acústico da MTV ela eu lembro que o sentimento na época assim era de ver putz a gente porque já se ouvia falar que o principalmente o Laney Staley estava passando por problemas com drogas tal mas ao mesmo tempo para quem assistiu o acústico na época a sensação pelo menos para mim que ficava era de que o Laney Staley estava dando a volta por cima cara apesar desse clima que você falou que seria natural mesmo o cara tinha passado por todas essas questões a gente não sabia ao certo o que o motivava a dependência de drogas mas o acústico da MTV até vez ou outra ele soltava uns sorrisinhos lá umas piadinhas umas piadinhas que o Jerry Cantrell fazia ele olhava e sorria então eu achava que ali ia ser o princípio de uma retomada na vida do cara e infelizmente não tem uma hora que ele fala alguma coisa não lembro direito qual a fala dele mas ele fala esse é o melhor show que a gente fez em muitos anos alguma coisa assim e aí o Jerry responde para ele mas foi o único até porque na época antes do Alice in Chains gravar o Alice in Chains foi o disco que lá atrás eu mencionei que o Laney Staley tinha se internado para tentar se tratar antes das gravações desse disco o Alice in Chains estava cancelando vários shows grandes eu lembro que eles cancelaram shows com Metallica com Suicide com Tendence com Danzig então foi um período bem difícil para o Alice in Chains principalmente para o Laney isso que você falou de talvez entender como um momento de superação também ao mesmo tempo traz um clima de falsa esperança porque o que veio depois foi justamente a tragédia então quando a gente pensa na história da banda nessa discografia toda e chega nesse ponto talvez o termo que defina o acústico seja exatamente esse falsa esperança porque logo depois a gente teve a tragédia é tanto que a banda ficou até que viesse o Sui tem que tomar cuidado com o YouTube do Laney Staley a banda ficou cinco anos parada né cara ficou um hiato bem grande e né eu achei que nem ia acontecer mais de verdade eu achava que não ia acontecer mais o Jerry já já estava lançando a carreira solo dele então achei que ia ficar por isso mesmo que não ia mais rolar Alice in Chains não e você definiu bem o acústico que eu emitivi no final das contas ele foi uma falsa esperança né exatamente cara muito louco isso vai lá Rê você agora né é o meu é o meu quinto é o SAP sem razões aparentes né eu gosto muito do álbum acho inclusive gostei muito da participação da Anne Wilson né do do Heart do Heart do Heart e eles têm amizade né o Diego Cantrell tem amizade com elas até hoje é eu acho que foi um bom prenúncio né dessa experimentação que eles depois vieram mostrar que daria muito certo também se eles fossem seguir por um caminho só acústico mas acho que talvez eu coloquei nessa posição simplesmente porque tem poucas músicas entendeu porque eu gosto de todas as músicas que estão gosto de tá a Heaven Beside aí é chupa Leandro e enfim é Heaven Beside é minha música favorita do Alice in Chains então enfim é não e só pra brincadeiras à parte meu único porém com 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 Heaven Beside é a questão do refrão que eu acho que repete muito mas é uma música que eu adoro não adoro não né estaria mentindo mas eu gosto bastante dela e principalmente das estrofes do 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 início da música eu acho bem legal eu só acho que repetem demais o refrão e isso me enjoa um pouco e e o que que você acha da Love Song você curte aquela ah eu acho ela meio a música torta é ela é torta e aí tipo você vai ver quem gravou o que todo mundo gravou uma parte né dessa música né tipo sei lá parece uma brincadeira mesmo e é isso é eu acho ela bem divertida cara bom é engraçado que quando se fala de EP a gente tá sempre parelho mas invertido o meu quinto colocado falando do Alice in Chains chegou droga aqui ó na comunidade óbvio ai caramba é o meu quinto colocado é o Jarrah Flies o outro EP e é isso meu não tem o que falar é um EP bem legal pô esse EP de cara já dá pra lembrar que ele tem Nutshell uma das músicas mais bonitas pra mim da Alice in Chains a Stay Away que eu acho demais a a as melodias vocais as harmonizações No Excuses que pra falar a verdade eu gosto mais dela ainda no Plugged MTV principalmente pelos arranjos de bateria do Shankill ah eu também nossa ele detona nessa música mas e traz aquela coisa tribal que eu falava exato exato bem percussivo também né e meu é aí a gente tem é outro EP que tem uma música meio nonsense eu tô falando da Swing On This que também é uma música meio charopeta né tem a instrumental Whale em Wasp que é legal ver o Alice in Chains fazendo algo mais instrumental e curiosamente Jorah Flies foi o primeiro material do Alice in Chains a levar a banda apesar do sucesso do Facelift do Dirt foi o primeiro material a levar o Alice in Chains ao primeiro lugar da Billboard né então muito louco né pensar que talvez um dos trabalhos mais introspectivos um trabalho que nem é um álbum completo foi justamente o que levou eles a esse estrelato né exato mas eu acho que é muito fruto assim de os dois primeiros álbuns da banda fizeram foram tão bem aceitos por público mídia tal que quando saiu Jorah Flies ele já tinha uma legião de fãs então todo mundo e claro né aquilo que a gente tá falando naquela época a gente comprava disco no susto né a gente não tinha como ouvir previamente então muita gente comprou no susto porque já tava viciado em Alice in Chains né mas de qualquer forma foi primeiro lugar na Billboard e é um EP que eu gosto bastante eu posso dizer até que se a gente lembrar em todos os EPs que existem na história eu incluo ele entre se eu fizer um top 10 de EPs eu acho que ele entra nos meus EPs favoritos do Rock and Roll com certeza merece merece e é isso podemos ir para o nosso quarto colocado podemos ir vai lá Everton será que em algum momento a gente vai chegar na unanimidade acho que não por enquanto não teve em vários momentos a gente teve bem parelho nos gostos mas ainda não teve unanimidade é foi parecido é verdade o finalzinho ali foi o começo foi mais parecido exatamente meu meu quarto lugar vai para o The Devil Put Dinosaurs Here né é certeza que agora os haters vão me odiar ainda mais por ter colocado esse disco tão alto no ranking na frente do facelift na frente do facelift eu gosto bastante do William Duval eu gostei bastante da entrada desse cara ele é um disco eu acho que ele é o disco mais pesado do Alice in Chains verdade é cara é o disco mais pesado do Alice in Chains é o disco que tem mais riffs mais arrastados também do Alice in Chains não que Alice in Chains seja uma banda Doom mas eu acho que ele merecia ser mais bem apreciado pelos fãs porque eu vejo muitos fãs falando muito mal desse disco eu acho engraçado e eu vejo fãs com camisetas do Reindeer Fog que é o disco Felizão e não gostam desse disco aqui eu não consigo entender de verdade olha aqui olha a camiseta aqui atrás eu fiz questão de fazer uma camiseta nesse disco como assim? então é um disco que eu gosto bastante me chamou muito a atenção a primeira vez que eu ouvi o álbum inteiro a primeira coisa que me chamou a atenção não foi nenhum single nenhum hit nada disso foi Phantom Limby que música pesada do meu é muito forte é muito poderosa né cara Phantom Limby acho que é a melhor música do disco e aí esse é o outro disco do Alice in Chance que eu ia falar que tem a curiosidade com o lance de capa que a Renata pelo jeito já manja do que se trata aqui no Brasil eu vou mostrar primeiro como ele saiu aqui no Brasil ele saiu assim isso daqui é a capa do disco tá a gravadora entregou isso aqui pra gente economiza né é e aí isso aqui é como ele vem dentro no encarte essa capa branquinha aqui que é o encarte do disco certo e aí então ele vem assim com isso daqui solta uma lâmina solta uma lâmina solta que você encaixa aqui dentro da caixinha como esse disco é originalmente é uma caixa vermelha ó a caixinha acrílica que é vermelha né não é essa falcatrua que fizeram aqui no Brasil com esse troço sem vergonha é isso aqui ó horrível é cara entendeu o que fizeram aqui no Brasil e eu tive um azar do caramba que trincou essa caixa eu não acho pra repor eu procurei essa caixa pra comprar desse jeito eu não achei não aí a linha é a falcatrua da gravadora cara você tem que ficar uma versão brasileira mesmo que é horrível esse lance das capas coloridas que você falou que não acha até me lembrou é quando a gente achava aqui no centro de São Paulo essas caixinhas coloridas eu troquei todos os meus discos os quatro solos do Kiss do Dini do Paul do Ace do Peter Criss eu troquei as caixinhas de acrílico transparente por essas caixinhas que tinham coloridas e assim cada uma eu achei as cores com as capas dos discos porque cada um dos integrantes do Kiss fez a capa com o seu rosto mas com uma cor diferente da do outro e eu achei por essas caixinhas bem legal mas hoje em dia é muito difícil de achar uma delas minhas quebrou e me dói no coração que eu quero substituir e não acho pois é aí ó tá aqui a diferença tá ó The Devil Dinosaur Zero versão brasileira versão original lançada lá fora triste é indústria brasileira né cara fazer o que né você vê que o próprio material do antigamente não agora né agora tá tendo um capricho bem melhor tal eu acho mas antigamente na época que o vinil ainda tava antes do vinil sair né de fabricação aqui no Brasil a qualidade da capa do vinil era bem inferior às capas que saíam lá fora que a gente via com certeza as capas eram meio invernizadas lá fora né e aqui eram secas né fora a espessura do material que era uma coisa bem sem vergonha eu tenho discos de vinil aqui de coleção acho que o maior exemplo que eu tenho é o primeiro disco do Black Sabbath que a capa parece que eu fiz numa gráfica né uma coisa sem vergonha por quê? porque é uma edição brasileira que tinha naquela época com esse material bem safado mesmo sem contar a quantidade de discos que eram lançados em vinil aqui no Brasil que ao contrário do que acontecia lá fora vinha sem o encarte com as letras né cara ah isso vinha demais vinha demais acho que gravadora brasileira que nunca tinha muita preocupação com isso né com o visual isso não é de muito longa data não tá porque eu trabalhava na galeria do rock na época que foi lançado por exemplo o Death Magnetic o Death Magnetic que é aquele disco do Metallica que é um caixão na capa ele tem um caixão que ele ele fura a capa e ele fura todas as partes do encaixe até a última né ele vai até o fundo ele forma essa cova e aí a gravadora aqui no Brasil lançou desse jeito ok e fez o que meteu a porra de um adesivo em cima do caixão cobrindo o caixão colocando no logotipo da banda porque não tinha o logotipo da banda na capa né cobrindo aquilo ali acabou com a arte acabou com todo o trabalho gráfico que os caras tiveram e olha o comentário que não faz nada gráfico que presta aí quando faz algo interessante né obrigado viu e é isso Rê é você agora né é o quarto né isso é o quarto pra mim é o Black Gives Way to Blue eu amo esse álbum sério eu achei que foi uma volta triunfante né da banda né lógico teve os haters falando lá do William Duvall mas eu achei que parece que todo o tempo acumulado né que o Joey Cantrell e Cia ficaram em hiato né eles conseguiram colocar muita criatividade né nas músicas é me influenciou demais esse álbum muito mesmo eu gosto de tocar sei lá não toco todas as músicas mas pelo menos metade desse álbum eu toco gosto muito né os riffs muito bem inspirados Check My Brain acho que é uma música incrível Your Decision também acho o clipe incrível também é e e o que eu gostei é que o William Duvall ele entrou sem querer parecer o Lane assim né é isso de todas as formas possíveis né óbvio ninguém pegou alguém parecido fisicamente nem cantando o que eu gosto do William Duvall que ele é um cara muito comprometido com o que ele entrega né então eu acho ele é um cara muito penochão muito profissional né então ele sabe o que ele tá fazendo não é só questão do feeling que a gente vê muito mais encrustado né no no Lane embora obviamente ele também tinha técnica mas você via que ele vinha muito mais do coração o William Duvall ele tem isso também mas ele é consegue juntar né o feeling com técnica e foco né então acho que esse equilíbrio foi muito saudável né para a sobrevida do da Lee Sin Chains e e por outro lado eu também gostei muito dessa participação de primeira voz do Jerry Cantrell eu gosto dele cantando né dá pra ver que repete nos próximos álbuns também e o Jerry Cantrell na verdade ele cantou até mais músicas do que o William nesse disco né exato exato é então eu gostei muito dessa do que eles trouxeram nesse álbum achei muito visceral sendo bem sincero para tipo não vamos vamos voltar ativo assim né então é muito criativo esse álbum e dá pra ver também que já tem as influências do Duval então não tem uma questão de ego ali implícito do Jerry Cantrell ali né então achei um álbum muito maduro cara então só coloquei em quarta posição porque os outros que vem pra mim são muito emblemáticos né então é isso e olha aí é pela primeira vez vamos ter um empate aqui tô com a Renata meu quarto lugar também é o Black Gives Way to Blue primeiro álbum da banda com o William Duval primeiro álbum da banda em 14 anos desde o Alice in Chains Alice in Chains né muito tempo depois assim como o Everton eu também achava que não ia mais rolar Alice in Chains devido esse tanto de tempo que eles ficaram parados e é um disco que na verdade o Sean Kinney ele não queria que o Alice in Chains gravasse esse disco sob o nome Alice in Chains né mas ele queria lançar uma outra banda né exatamente mas isso eu não sabia não é mas a própria mãe do Lane Stanley ela aprovou a banda continuar ela teve presente nas gravações desse disco pra dar o aval e isso motivou os caras a seguirem como Alice in Chains mesmo e assim como você mencionou é um disco que eu curto bastante é na época eu lembro que isso é meio natural né quando uma banda tem um vocalista bastante marcante e ele sai da banda ou acaba falecendo o substituto ele acaba roendo o osso né e eu lembro que quando o Alice in Chains apresentou o William Duval houve muita rejeição por parte dos fãs eu pra falar bem a verdade pra falar o português claro acho que rolou muito racismo pelo fato do cara ser preto assim como aconteceu no caso do Sepultura em que o próprio o próprio Andréas o próprio Paulo já cansaram de contar que rolou preconceito até dentro da própria gravadora nossa pra falar bem a verdade acho mesmo que não queria ver o Sepultura com uma pessoa de outra etnia então pra falar bem o português claro rolava muito disso com o William Duval mas aos poucos eu acho que fazendo o trabalho dele sem causar polêmica sem ficar rebatendo ele conquistou o lugar dele na banda hoje em dia essa questão da rejeição foi superada eu tive a oportunidade de ver o Alice in Chains duas vezes ao vivo com o William Duval a primeira foi lá no no SW eu vi 5 Paulínia pô você viu lá fora aí é covardia olha ela bancando o Kiko do Chaves agora de novo não sabe brincar não sabe brincar pra 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 ficar Kiko de vez só faltou ela a tocinha né é eu vi ao vivo com com em Paulínia lá no SW achei bem legal na verdade eu vi o Alice in Chains com o Duval uma vez e meia porque a outra vez foi quando eles tocaram naquele festival acho que foi no SP Trip né era o nome do festival que eles dividiram no Allianz Parque com porque não tinha o Black Star Riders não vou lembrar quem eram os outros mas por que que eu digo que eu vi uma vez e meia porque nessa nessa segunda oportunidade que foi no Allianz Parque aqui em São Paulo bem na hora que o Alice in Chains entrou no palco eu tive que ir lá no numa perto dos camarins do estádio pra fazer a entrevista com o Black Star Riders e eu queria muito ter visto o show do Alice in Chains eu acabei vendo só as duas primeiras músicas do show e tive foi bem nessa hora a gente foi chamado pra fazer a entrevista é com com o Black Star Riders se bem que é uma banda que eu gosto bastante também e foi bem legal ter a experiência de pô tá frente a frente com o Scott Gorham né tocou lá um cara lendário que tocou com o Phil Linert no Team Lizzy é entrevistei também o Rob Crane o baixista que tocou com N bandas de hard rock mas pô tava muito afim de ver o Alice in Chains de novo porque eu tinha gostado bastante do show da banda com o William Doval no SW e infelizmente nessa vez eu só vi as três primeiras músicas do show e não vi o resto mas enfim falando do Black Gives Wait to Blue é um disco que não tenho o que falar a única coisa é que ele infelizmente tem três discos que eu gosto mais mas o Black Gives Wait to Blue que é o meu favorito da banda da fase com o William Doval é tem várias músicas aqui que eu poderia citar como destaque a princípio o carro-chefe do disco a Check My Brain que eu acho demais e legal que o Alice in Chains escolheu pra a sua primeira música depois de tanto tempo o carro-chefe ser uma música bem alto astral que é a Check My Brain ela é pesadona é a música rock and roll né cara é esse riff é bem pesadão eu adoro é é muito louco que a gente só fala o nome da música e o riff dela já vem na cabeça é é tão marcante que ele é extremamente simples e funcional pra que uma música bem pra cima mas pô só de destaque aí Last of My Kind que eu acho sensacional A Look In In View gosto demais é Lesson Learned que é outra das mais pesadas do disco assim como Private Hell é a própria Black Gives Away To Blue que fecha o CD ela vai no caminho contrário ela é bem bonita tem o Elton John no piano ninguém menos do que o Elton John né também é uma homenagem ao Lane Staley a gente também tem um lado lisérgico do disco que é a a cara do Alice in Chains que é Acid Bubble é e tem um baita riff também a gente tá falando bastante de riff né outra balada do disco Your Decision com o Jerry Cantrell nós amamos ela amamos ela um clip bem legal tem outra acústica que é o In The Sun Rose Again é e é putz não tem o que falar um disco pra mim sensacional é que como a gente falou marcou a entrada do William Duvall que já era um amigo do do Jerry Cantrell principalmente é um cara que veio da cena punk hardcore lá dos Estados Unidos pra gente até então era um cara desconhecido mais que ele ali no underground dos Estados Unidos já era conhecido nessa cena hardcore punk e tal e é um disco pra mim que é quando o Alice in Chains voltou depois depois de 14 anos quando uma banda anuncia que vai lançar um disco novo a princípio você fica com medo porque a gente tem algumas experiências de de voltas que assustaram né mas no caso do Alice in Chains eu já gostei do single de cara fiquei com aquela sensação será que é será será que é o caso de ser aqueles lances do single pega trouxa você compra pelo single e no final da semana mas não é tudo ruim e o disco me surpreendeu a grande maioria das músicas gosto demais então tá no no quarto lugar quase chegou no ponto eu tenho eu tenho uma curiosidade né a respeito desse álbum né que quando também quando eles anunciaram né eu fiquei louca que é o que como assim tal e aí eles falaram que ia fazer turnê tal e aí na época quando eles foram eu fui pro Vaken em 2010 e aí eu vi que eles iam eu vi que eles iam passar pela Holanda na mesma época assim e aí eu ia com mais dois amigos né acho que você até deve conhecer o Leo Vaken de novo eu não me lembro não me lembro enfim você tá nos rolês de banda e tal aí aí fui eu e mais dois né um é esse Leo o outro era o Sérgio aí fomos todos tal eu falei assim meu eu quero porque quero ver o show do Alice in Chains na Holanda que né ali do lado e aí eu tentava porque eu tentava comprar porcaria do ingresso né não sei o que acontecia lá o cartão não passava tal e eu falei assim mano mas eu vou tentar do meu jeito aí a gente estava numa cidade no norte da Alemanha e aí tinha que pegar trem dois trens né tipo baldeação pra chegar numa cidade da Holanda Holanda já é um ovo a cidade era menor ainda que se chama Eindhoven que é só a quinta maior cidade da Holanda imagina é quinta segunda sei lá mas cocôzinho assim aí é pegamos o trem fomos lá chegou lá estava o que esgotado tinha cambista tinha nada tinha na verdade um que estava querendo vender o ingresso numa exorbitância assim né mas nisso eu comecei a fazer amizade com todo mundo da fila sendo brasileira né é ela falou meu vim do Brasil tal só pra ver o show papapir tal não sei o que e aí chegou no no pessoal que vendia o guichê lá né mano eles abriram de novo a venda em cima da hora aí eu comprei daí eu comprei o ingresso entrei fiquei ali na primeira fileira fiquei na cara do Jerry Cantrell não tinha aquelas grades gigantes estava muito perto e aí ele vendo eu curtindo lá eu toda doida tal e ele me tacando palheta assim fazendo contato visual tal não sei o que tacando palheta peguei várias palhetas nesse dia foi meu primeiro show aí nesse show o Sean né também viu eu curtindo tal foi lá entregou a baqueta na minha mão caramba não sabe brincar mesmo que da hora depois você repetiu essa situação né mas enfim que legal e era era a turnê do Black Gives isso é é a vez que eu topei com eles mesmo que eu tirei foto foi em 2013 aí já era a turnê do The Devils né aí eu ia vê-los eles lançaram eles anunciaram o primeiro show na Argentina e só depois acho que um mês depois show em São Paulo aí nisso eu né aí daí eu vou ver porque vai que não vai vir pra São Paulo burra né aí peguei fui pra pra Argentina só que eu perdi meu voo pra ir pra lá daí eu tive que comprar e os caras também perderam aí eu tava lá no saguão de embarque assim eu olho pra trás são os caras mano puta merda que sorte que cagado burra não você foi sortuda né é aí eu fiquei trocando ideia com o Mike mó tempo aí depois veio o Sean conversei com ele também aí depois veio o Jerry e aí o Jerry eu não gosto de tirar foto né mas só tava eu lá daí eu peguei e pedi uma foto daí ele tirou a foto comigo inclusive na foto tem um road deles que morreu recentemente de câncer nossa né na foto assim atrás e mas foi legal assim a galera foi chegamos na Argentina todo mundo me cumprimentando ainda também sabe vejo vocês lá e aí o Mike mesmo me deu dois ingressos pra assistir o show na Argentina foi bem legal que legal você não tinha comprado ingresso então pra Argentina ainda tinha tinha daí eu vendi o ingresso ah tá recuperou a grana é da arrecadou arrecadou bem legal então agora a gente faltou alguém nesse terceiro né é então agora a gente finalmente vai pro pódium top 3 vamos entrar no pódium agora vai lá Everton eu tô curioso você já tirou o facelift o facelift da jogada tô curioso pra saber o que que é o seu pódium aí eu vou eu vou continuar na entoada ainda né Black Gives Way to Blue é o meu terceiro disco favorito do Alice in Chains cara justo eu costumo dizer que eu não sou viúva de músico a gente entende quem era o Lane a falta que ele faz mas a banda continua não continua? continua com qualidade com músicos bons então foda-se eu não sou viúva de músico então e eu fiquei muito feliz quando eu vi o clipe Check My Brain foi a primeira coisa que eu fiquei sabendo do disco não foi o single Check My Brain mas foi o clipe que eu vi aquilo ali eu falei caralho eu não acredito que os caras voltaram e voltaram assim eu fiquei naquelas tipo não deve ser pra pegar malandro pega trouxa mas não cara e eu fiquei encantado desesperado pensando eu preciso desse disco quando é que sai esse disco eu quero esse disco logo e quando eu ouvi o disco eu fiquei maravilhado o disco inteiro é fantástico é um disco muito pesado é um disco que traz todas as características da banda e ainda traz o protagonismo do Jerry Cantrell como vocalista que super funcionou e era uma coisa que quer queira que não ele já vinha treinando dentro dos álbuns solo dele muito muito do material solo dele principalmente do segundo disco você sente nesse disco também que o segundo disco solo dele é um disco um pouco mais deprê vamos dizer assim inclusive é um disco que tem uma formação maravilhosa micboard na bateria o Robert Trujillo no baixo olha o típico que o cara tocou pois é e aí muito desse disco do Black is Great to Blue tem características desse disco solo do Jerry Cantrell que é o segundo dele não lembro agora o nome não vou dar Google eu não trouxe pra cá porque eu tenho CD mas não precisa ser Kiko e tudo não é o Anger Rising que tem a Anger Rising é Anger Rising eu não lembro se é do primeiro ou do segundo eu lembro que o primeiro é o Bog in the Pot tem o Degradation Trip que é duplo o Degradation Trip é exatamente ele é o da Capa Verde que é o segundo o primeiro é o Bog in the Pot e cara você mesmo já estava descrevendo as músicas passando o track list do disco e o disco todo praticamente não tem o que você colocar como destaque negativo pra não dizer que eu não tenho destaque negativo pra não ficar me repetindo nos positivos igual você já citou praticamente todos When the Sun Rose Again é uma música que eu não gosto não curto muito a Viagem Lissérgica lá de Ace de Bumble também não me cabeu não entrou na minha cabeça e a música tem uma música chamada Take Her Out também que é uma música que eu não sou muito fã mas o resto do disco é inteiro é fantástico desde a abertura Call Secret Snow que é uma abertura é uma abertura é uma abertura desde essa abertura até o Even Check My Break corta completamente esse clima que começa o disco é como a música com uma pegada rock'n'roll stoner com o riff de stoner mesmo então não tem o que dizer é um disco pra mim é um disco perfeito e só não é só não é pra mim o melhor disco do Austin Chains porque não é um disco com o Lane aí não é questão de ser viúvo mas é questão de digamos assim ter um certo rancor de ficar colocando algum nome no lugar dele não que o Irã Duval não mereça mas porra é o Lane né verdade vai lá Rê meu terceiro medalha de bronze eu coloquei o acústico eu coloquei o MTV em Plugged porque eu achei que até as músicas que eu achava meio mais ou menos ficaram melhores ainda nessa roupagem tipo No Excuse Got Me Wrong qual que era a outra acho que Slug Factory também Slug Factory também achei mais legal Heaven Beside ficou muito boa também eu fiquei curiosa se tivesse por exemplo Man in the Box acústica como é que ficaria e não tem não tem acho que todo mundo pensou acho que todo mundo esperou quando ficou sabendo que ia sair um acústico do Alice in Chains todo mundo esperou assistiu o acústico ali e ouvi Man in the Box e não rolou eu achei bacana não tem rolado é não sim é do clichê e aí tem uma música que eu adoro que se chama Over Now e acho que é uma dos tops desse álbum e ela é bem bem composta assim it's over now é exatamente eu gosto muito dela acho que é isso então então mais uma vez a gente tem um outro empate também vou no unplugged como terceiro lugar meu medalha de volta olha os empates começaram meu pegando o que o Everton falou lá atrás eu só não falo que esse é o meu acústico da MTV favorito porque eu ainda gosto mais do Kiss que pra mim claro né é até o Megadeth faz um acústico não mas é verdade pra bater o do Kiss é difícil cara principalmente pela performance do Eric Singer meu Deus do céu e do Paul Stanley cantando absurdamente mas esse com certeza com certeza é o meu segundo acústico favorito da MTV como a Renata falou teve várias músicas desse desse incluídas no set list desse acústico que me ganharam porque eu não dava muita bola anteriormente ou então gostava mas não gostava tanto um exemplo Slurge Factory no Alice in Chains Alice in Chains ela me passou totalmente batida nesse acústico ela se tornou uma das minhas favoritas e principalmente porque aquelas melodias aquelas onomatopeias lá que o Lenny Stallion canta logo no comecinho ele faz muito mais legal no acústico do que no no estúdio então é é a Angry Chair que eu era meio enjoado dela na época de tanto que tava sendo executada né como single no acústico da MTV eu adorei a a repaginada que eles deram nela é e putz Down in a Hole legal pra caramba a Nutshell Nutshell sensacional e a minha música favorita do Alice in Chains nesse acústico da MTV também ficou demais que é a Wood eu adoro essa música ficou linda mesmo ficou e eu lembro que quando eu sei que você ia falar Heaven Beside não 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 outra que eu gostei demais no acústico e eu não 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 dava muita bola Rooster gostei demais eu gosto de Brother Brother que é logo logo no início do show né é agora as curiosidades desse disco é eu não sei se foi pelo estado do do Laney Stallion que a gente já mencionou é a a gravação desse acústico teve tantos erros que demorou três horas pra esse show pra essa performance ser concluída não sei se muita gente sabe o Jerry Cantrell ele tocou doente esse show é eu ia falar disso é isso mesmo ele teve uma infecção por causa de um cachorro quente que ele comeu rapaz tem alguns problemas intestinais aí né se tratou melhor deve funcionar bem o intestino dele né eu acho mas mas eu por outro lado eu penso a performance dele foi tão boa imagina se ele não tivesse doente né vai ver vai ver que não ia ser não ia pegar o clima é exato clima depressivo de dor de tristeza exatamente na plateia desse show tava ninguém menos do que os caras do Metallica tanto que eles ficaram de vez em quando tirando um sarrinho lá tocando os inícios de músicas do Metallica isso mesmo battery por exemplo né era porque os caras estavam na plateia e uma coisa curiosa muita gente não entendeu por exemplo porque que o Mike Inês tocou com baixo com aquela frase eu não lembro era por causa disso né era por causa disso é tipo amigos que são amigos não deixam seus amigos cortar o cabelo cortar o cabelo era uma indireta nos caras do Metallica que estavam vivendo estavam vivendo a fase load que tinham cortado os cabelos e ele deu uma cutucada tirando o sarro dos caras que estavam na plateia por isso que tem essa frase no violão então é bom a gente já falou bastante desse acústico lá atrás como a gente tava falando ao mesmo tempo que tem essa dualidade né ao mesmo tempo que passou pra gente o que acabou sendo uma falsa impressão de um novo momento pra Alice in Chains era o retorno da banda aos palcos depois de dois anos e meio né é mas também tem o lado meio depressivo assim de notar que o Lenin Stalin ele tava realmente assim bastante melancólico né por tudo que ele havia passado ele tava bem mais magro meio se você reparar ele tava até meio sem cor né nesse é verdade bem pálido né bem pálido tava me fugindo dessa palavra ele tava bem pálido e mas assim por outro lado eu prefiro olhar o lado positivo disso que foi um baita acústico os caras é a gente não não conferiu os erros de gravação pra saber mas o que entrou é lembrando que o DVD do acústico saiu três anos depois só é mas assim o alto nível das versões que eles prepararam em formato acústico é ao ponto da gente tá mencionando né isso é difícil acontecer da gente preferir novas versões as versões originais e aqui a gente deu vários exemplos de músicas que finalmente ganharam a gente nessa roupagem né então pra mim volto a dizer meu segundo acústico da MTV favorito baita acústico e uma curiosidade é que quando a gente decidiu fazer esse ranking crew do Alice in Chains dei uma sapiada de novo nos discos pra relembrar tal tudo mais e acabei viciando de novo no MTV acústico esse mês eu já ouvi esse disco umas 30 vezes eu tô ouvindo quase todo dia e isso é o legal de fazer esse ranking crew que a gente desenterra os discos e volta a se apaixonar de novo né é só pra pontuar com relação ao acústico também porque eu ranquei ele um pouco mais atrás mas eu só não ranquei ele melhor porque ele não é um disco de estúdio só por isso mesmo verdade não é um disco de inéditas mas cara é tudo aquilo que eu falei acho que é um dos melhores acústicos da história da MTV de todos os acústicos da MTV e é muito estranho a gente pensar como demorou pra sair o DVD dele porque a gente assistiu o acústico quando ele realmente saiu aqui na MTV Brasil passava basicamente na mesma semana que saia lá nos Estados Unidos mas o DVD demorou tanto o CD saiu muito primeiro o DVD demorou tanto até hoje eu nunca entendi o porquê disso ainda mais numa época que o DVD tava tão em alta tava em alta não obsoleto como hoje mas pra você ver o tamanho da relevância a gente tá colocando um disco ao vivo dentro dos discos favoritos da discografia de uma banda inteira então ele é muito relevante imagine se tivesse acontecido uma turnê desse acústico que coisa louca que seria ter visto isso infelizmente eu não vi infelizmente eu não vi a banda com o Lane só vi com o Duval duas vezes três vezes na verdade eu vi no SW assim como você lá em 2011 vi no Espaço nas Américas numa turnê já deles mesmo já do Devil Mays e vi com o Judas Priest ali no Alias Park muita gente me xingou porque eu não fui pra ver o Judas não porque eu não gosto do Judas mas eu fui pra ver o Alias tinha gente indignada comigo mas óbvio que eu vi o Judas e foi maravilhoso mas infelizmente eu não vi com o Lane teria sido uma turnê maravilhosa um acústico MTV pelo mundo com o Lane Steyer aí no vocal mas ficou a falsa esperança mesmo igual a gente falou exatamente estamos chegando agora quase no finalzinho medalha de prata segue aí Everton bem então pra ser fora da caixinha pra surpreender eu vou colocar um EP aqui no segundo lugar do pódio contrariando aí os gostos da Renata que é o Gerald Flies né que eu tenho nessa versão em cassete aqui toda bonitinha isso era uma coisa muito curiosa dos anos 90 é que a gente né Leandro que a gente tinha as outras cassetes olha o Kiko você não assistia nos anos 90 ah eu eu sou de 1980 né então minha adolescência foi toda nos anos 90 olha aí e é muito louco né muito bacana ter esse esse formato ainda guardado até hoje funciona a fita original funciona ainda cara a fita cassete pra mim é aquilo que eu principalmente essas com encarte bonitinha é o que eu costumo dizer que é o formato mais charmoso que tem cara é mais charmoso mesmo também acho cara mais charmoso que vinil vinil é ostentação né exato isso daqui é mais charmoso mesmo é a versão pocket é o pet né é a versão pet dos formatos é cara e o o Gerald Flies é é sim o meu segundo disco favorito da Alice in Chains justamente por trazer todo esse clima que a Renata falou quando citou ele né que é uma coisa muita confusão né é é uma coisa mas é uma confusão toda com um clima dark depressivo como você conseguir exprimir exprimir tanta coisa tensa num formato musical que não tem riffs por exemplo né que não tem distorção e os caras conseguiram isso então é maravilhoso eu nunca vou esquecer né a primeira vez que eu vi o clipe de I Stay Away é com aquela animação stop motion pô naquela época né eu era novinho né isso foi o que 94 eu tinha 14 anos pô você se encantava com aquilo ali era inevitável você não se encantar com aquilo ali no excuses né você via o clipe de no excuses com os dois cantando e aí todo o trabalho de harmonia vocal dos dois que tava se sobressaindo ali que tava ganhando destaque pô eu acho maravilhoso assim é um trabalho que me encanta esse sim Leandro quando a gente falou de fazer aqui o ranking crew do Alice in Chains quando eu fui pegar pra repassar os discos esse daqui foi o que ficou que eu tive que ouvir pelo menos umas sete vezes assim direto eu não consegui deixar de ouvir cara e até agora eu continuo continuo ouvindo ele demais e não tem disco não tem disco não tem música ruim no no Jarrell Flies tem obviamente destaque Rotten Apple é um destaque pra mim sem dúvida nenhuma é uma música que abre né eu acho que talvez a melhor dele a Nutshell que ganhou uma versão linda na acústica a gente já comentou a Stay Away a No Excuses a No Excuses que tem essa coisa muito da Havambside que você gosta tanto Renata a No Excuses é um embrião desse tipo de formato ali então pra mim é isso meu segundo disco favorito do Alice in Chains não é um disco é um EP Jarrell Flies olha aí outra vez surpreendeu veio com deixando o facelift lá pra trás e um EP em segundo lugar mas é isso aí manda a palavra acho que a gente só vai falar a mesma língua no primeiro álbum então será que é isso? ao que tudo tá indicando vai lá a Controversas meu segundo álbum pra mim é o Dirt para tudo cancela vou embora falou não quero mais gravar não como assim? eu gosto muito do Dirt né mas eu acho que obviamente que daí né por conta desses todos todo mundo já sabe qual que é meu primeiro eu acho que não tem uma razão talvez aparente pra eu colocar em segunda acho que só pelo só porque tem um primeiro é porque acho que aí bom eu vou ter que fazer essa comparação tá Leandro falando o primeiro também o facelift pra mim é é mais cruzão né e aí parece que eles estão despejando tudo que tem de criatividade assim eles ainda não sabem né fica dando uma flertada ali com alguma coisa do hard até mas é parece que o fato de eles serem super ultra mega jovens ainda lá acho que eles tinham 21 um negócio assim quando gravaram o facelift 23 alguma coisa assim eles despejaram tudo que tinham de criatividade era tudo muito cru não tinha uma questão de produção muito em cima você percebe até erro de tempo nas músicas né uma coisa meio torta e tal mas tinha muita muita liberdade criativa ali o dirt não aí o dirt ele já é um pouco mais coeso já é um pouco mais ah vamos aparar essa aparar essa ele já é mais produzido então já caminha pra um negócio um pouquinho mais plastificado ali vai né direcionado ali né então acho que é acho que é mais por essa liberdade criativa assim comparando o primeiro com o segundo mas eu amo os dois álbuns os dois enfim é isso mais uma vez eu empato com a Renata então meu segundo colocado é o dirt também ah dá meia hora pra quem tem tempo eu tô ocupado vai embora é o dirt pra mim ele é um álbum que é já ficou claro pra todo mundo qual é o nosso primeiro colocado né o dirt pra mim ele é um álbum que ele é pau a pau com o primeiro colocado é ele tem músicas surpreendentes vários várias músicas que se tornaram icônicas do Alice in Chains a começar por Dan Bonis que abre o disco é na mesma pegada do que a gente tava falando de We Die Young né é uma música curtinha direta papum né e o suficiente straight to the point é exato uma música que nesse formato foi o suficiente pra ela marcar né a gente tem Dan The River que eu acho uma música bem pesada tal apesar de eu concordo com a Renata ela é um dos exemplos de que pra mim tem um pé no hard rock a Dan The River e é engraçado dela que ela foi composta depois de uma briga do Jerry Cantrell com o Sean Keane né e por falar em briga o clima desse disco foi péssimo nos bastidores né nos bastidores o Jerry Cantrell o Lane Staley já tava passando por vários problemas com em relação às drogas tinha saído da reabilitação é saiu da da reabilitação por causa de álcool só que caiu na cocaína né e em contrapartida o Sean Keane e o Mike Starr já estavam dando problemas com álcool também né nessa fase voltando a falar o que a gente falava lá atrás o Alice in Chains sempre foi a banda ali de Seattle mais grudada com o pessoal do metal que sempre fez amizade com essa galera tanto que na turnê do 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 Dirt eles estavam abrindo a turnê do No More Tears do Ozzy Osbourne veja só né o Alice in Chains pegou turnês com na Clash of the Titans com Megadeth Slayer tal no disco seguinte foi fazer turnê abrindo pro Ozzy é foi aí que rolou o primeiro flerte da banda com o Mike Ines né exatamente ia falar isso né e foi nessa turnê que eles vieram ao Brasil tocar no Hollywood Rock naquela edição lendária que teve o Nirvana o Red Hot Chili Peppers o Dr. Sim fazendo a sua estreia sem ter disco gravado e e que culminou na saída do Mike Sarr isso que eu ia dizer é ele já tava dando muito problema com o lance principalmente de álcool e veja só né uma banda que tava tendo problema com o vício mandou o cara embora porque não aguentaram o cara então imagina o nível que a coisa tava infelizmente a gente viu lá na frente o Mike Sarr participando daquele programa é acho que era Celebrity Rehab uma coisa assim que era com o Dr. Drew né e era uma pessoa que vendo naquele programa era deprimente ver o quanto ele tava entregue ao álcool o quanto ele pastou com a abstinência o quanto ele não quis abrir mão disso né e no ano seguinte do programa o Mike Sarr faleceu faleceu e e foi bem isso saiu na época do do Dirt depois que ele saiu do Dirt ele se envolveu com um projeto que chamado Sun Red Sun que tinha vários músicos putz de primeira linha ali o Ray Gillen né saudoso vocalista também que faleceu de AIDS teve uma passagem pelo Black Saba é gravou dois discos lendários com lendários com Badlands tinha o Chris Caffery do Sabatage Bob Rondinelli na batera que foi do Black Saba então mas foi um projeto que no final das contas passou meio batido ficou meio no desconhecido pouca gente tem conhecimento sobre esse projeto mas o foco é o Dirt como destaques como eu já falei Dan Bones Dunder River Down in a Hole que é uma das músicas mais melancólicas do Alice in Chains assim como a própria Rooster né que o Jerry Cantrell fez em homenagem ao pai dele que foi era veterano do Vietnã né e o clipe dela é bem triste dessa música e pô a gente tem Iron Glend que é uma coisinha bem rápida ali que tem a participação de ninguém menos do que o Tom Araia do Isley e um fato curioso participação sem vergonha é foi só o famoso gritinho lá do Tom Araia né mas dá pra sacar que é ele mas assim os bastidores que o Tom Araia são mais legais do que o que ele fez ali em estúdio o Alice in Chains tava gravando esse disco o Jerry Cantrell ele tava numa loja de conveniência e do nada entrou um cara lá e começou a saquear a loja isso daí virou uma briga generalizada ali no trânsito local foi até notícia de TV os caras do Alice in Chains ficaram meio de saco cheio com esse clima que rolou na cidade devido a isso e se mandaram pro deserto de Joshua Tree com o Tom Araia né ficaram ali com ele por um período inclusive eu acho um desperdício os caras terem ficado esse tempo com o Tom Araia lá no deserto pra gravar pra gravar é uma coisa tão insignificante poderia ter saído algo mais proveitoso de repente um projeto com o cara né que era fã uma música inteira né é sempre foi fã assumida de Alice in Chains mas é isso temos Angry Chair temos a Wood que eu mencionei anteriormente que é a minha música favorita da carreira do Alice in Chains que na verdade é uma música que o Jerry Cantrell compôs em homenagem ao Andrew Wood né que era o vocalista do Mother Love Bone que é mais um nome aí que acabou morrendo por overdose em 1990 e em contrapartida apesar de ser um disco que eu gosto muito ele tem duas músicas que eu não suporto que é a própria Dirt que eu acho bem chata assim como a Godsmack que fala sobre heroína e um dado curioso a maior parte das letras desse disco do Lennie Starley falam sobre as drogas mas ele ficou decepcionado com a consequência disso que os fãs do Alice in Chains muitos se inspiraram negativamente com esse lance das letras e há muitos relatos que chegaram pegaram o mesmo caminho eles pegaram o mesmo caminho exatamente tiveram fins trágicos então foi um disco que líricamente influenciou negativamente muita gente mas sonoramente é um disco que pra mim tirando essas duas que eu acho chatinhas por isso eu acho que ele ficou em segundo lugar assim como a Sick Man que é uma música despirocada que também fala sobre heroína mas é um disco que eu gosto bastante mas tem esse lado conturbado dos bastidores tem essas músicas essas três chatinhas que eu mencionei e tem essa minha decepção aí com a participação do Tom Araia que eu acho que pelo fato de eles terem convivido um tempo no deserto poderiam ter feito algo muito mais legal pro disco então ele é meu segundo colocado e é isso e finalmente agora a gente chega ao campeão ao medalha de ouro aqui tá assim a Copa do Mundo aqui agora surpreenda a gente qual que é o seu qual é o disco que fez com que isso não virasse uma unanimidade não deveria surpreender absolutamente ninguém porque esse deveria ser o primeiro disco na carreira do Alice in Chains pra absolutamente todos os fãs que é o Dutch sem dúvida nenhuma porque de novo a ostentação do Kiko isso tá mais para a nostalgia do que a ostentação verdade é mais um lance de nostalgia muito legal isso daqui porque o Dirty pra mim é o disco favorito porque pra mim é o disco que fez o Alice in Chains achar sua identidade musical vocês vocês podem falar o que for sobre o Facelift por exemplo que vocês me condenaram lá atrás mas o Facelift ainda é um disco de muitos caminhos é um disco perdido não acho perdido mas é um disco experimental talvez porque a banda ainda não sabia o que ela queria fazer o que ela ia fazer o Dirty foi o disco que moldou os caminhos do Alice in Chains daqui por diante o Alice in Chains passou a ser o Dirty com diferenças com evoluções às vezes alguns regressos mas passou a ser o Dirty então pra mim ele é o disco mais importante e por ser o mais importante obviamente ele merece o primeiro lugar é o disco que realmente moldou a música do Alice in Chains o que a gente conhece de Alice in Chains vem desse álbum aqui não vem de nenhum outro e aí pra mim é inevitável que ele seja o primeiro lugar sem dúvida nenhuma vai lá o meu é o Facelift que a gente já comentado realmente é experimental porque é o primeiro o primeiro álbum deles então acho que eles estão testando aí o que eles iam querer seguir e amadurecer como banda eu gosto muito da música Sunshine que acho que ele fez em homenagem a mãe dele o Jack Cantrell é isso aí mesmo e o que me atrai muito no álbum é essa liberdade criativa que acaba sendo normal quando você faz o segundo terceiro álbum que você já começa a ter um direcionamento um pouco mais focado mesmo o primeiro álbum fica essa experimentação acho que fica pra toda a banda quando faz um primeiro álbum ou um EP tá nisso pra depois começar a seguir o que realmente é a identidade da banda então é isso bom meu primeiro lugar também mais um empate com a Renata Facelift pra mim é um disco sensacional eu lembro quando eu que sou maior fã de hard rock de trash metal de death metal quando o Nirvana apareceu eu fui da turma que fiquei puto pra falar bem a verdade porque eu não curti a sonoridade da banda e você é hard também né amigo você ama hard sim sim não curto Nirvana até hoje é uma banda que pra mim não desce não curto o Pierre Jam também apesar de eu achar o Pierre Jam bem melhor que o Nirvana vou tomar hate bem no último lugar mas enfim aí por que que eu gosto muito de Alice in Chains e muito de Som de Garden porque ao contrário do Nirvana por exemplo eu acho bandas muito mais musicais sim vocalistas melhores instrumentais melhores bandas menos relaxadas ao vivo tem uma preocupação ali né é é que são são bandas com outras raízes o Nirvana tem uma raiz tem uma raiz punk o Nirvana ele vem do punk rock então por isso que é uma banda mais simples com muito mais músicas aquela coisa de três acordes muito mais noise também no som sim então tem muito dessa coisa né do que que foi a raiz desse cara qual foi a maior influência que trouxe ele aqui e aí o Alice in Chains o Soundgarden tem influências completamente diferentes né mais voltadas ao heavy metal ao classic rock e o Curtis Cobain era um cara que vinha do punk né exatamente isso define muito verdade e o facelift pra mim como o Everton falou lá no início Man in the Box hoje tá naquela lista de músicas que pra mim hoje ainda segue insaturada de tanto que foi explorada pô em 97 eu fui no show acústico do Jane Lane vocalista do do Warrant em São Paulo e no final do show eles fizeram uma jam session com a banda que abriu o show o Madame que era uma banda daqui de São Paulo e eles fizeram uma jam tocando Man in the Box do Alice in Chains o Jane Lane totalmente puto de tocar a música e eu gosto demais quando essa música surgiu foi a primeira música que eu ouvi do Alice in Chains na verdade eu gostei demais demais mas com o passar do tempo acabou me saturando um pouco e hoje eu não acho que ela é a melhor do disco eu gosto bem mais de We Die Young Sea of Sorrow que foi outro single que é sensacional que escolheram pro disco Bleed the Freak acho uma música meu impecável é uma que eu não gostava no começo demorei anos pra gostar e hoje ela é uma das minhas favoritas Love Hate Love é I Can't Remember que é uma das mais dramáticas do disco com um pé no Black Sabbath temos a Sunshine que a Rê destacou Put You Down que é a mais alegrinha pé no hard rock um pouco de funk ou metal que fica mais funk ou metal que fica mais evidente na I Know Something Bout You é que eu falei que lembra até Red Hot Chili Peppers né cara muito ligado não sei o que lá Rodeo lá qual que é Rodeo Rodeo ai não lembro Rodeo alguma coisa também desse álbum ela é bem hard rock mas ela é ela é lá do B que não entrou né não entrou sim Rodeo acho que ela tá no álbum eu acho que ela tá no álbum não pelo menos na versão regular do álbum não ah é deve ser deve ser algum bônus desses bônus é que eu mais gosto é a Dyad eu adoro aquele riff Black Sabbath dessa música eu lembro desse nome que você mencionou mas eu não tô lembrado da música mas ela não tá na versão regular é acho que é é Queen of Rodeo ou alguma coisa assim e uma coisa engraçada desse disco a faixa que encerra ele a Real Thing ela no final dela ela tem o o Laney Stallion ele ele fala uma frase sexual sexual chocolate baby que ela nada mais é do que tirada daquela banda chocolate sensual do filme um príncipe em Nova York então foi fazer uma menção a essa banda que ele fala essa frase no final e eu dou risada quando eu ouço porque é a banda chocolate sensual eu sempre dou risada quando eu lembro e pô é mais uma vez né a gente falando nesse primeiro disco o Alice in Change já flertava bastante com as bandas de 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 outros estilos do heavy metal do hard rock tanto que eu até anotei aqui nessa turn além de eles terem feito a Clash of the Titans tour com o Megadeth Slayer Antrax é pô eles saíram em turnê com o Van Halen com o Poison com o Extreme com o Quig Pop então você vê que o Alice in Change ele não tava preso ali naquele movimento do Seattle eles estavam fazendo amizades e sendo bem aceitos por gente de todas as vertentes né então tem até bandas de death metal que os caras são fãs de de do Alice in Change e tal o Poison é um exemplo é exatamente então é uma 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 um disco que eu gosto bastante o Mike Star teve um trabalho uma performance brilhante nesse disco o baixo é bem destacado e uma curiosidade é que o Sean Kinney gravou esse álbum com a mão quebrada acredite se quiser ah eu não sabia disso não cara é também não ele gravou esse disco com uma das mãos quebradas ele ficava sempre com um balde de gelo do lado dele ele quis gravar o disco mesmo assim não quiseram contratar um batera e você ouve o disco você nem fala né porque a performance nunca que você vai dizer exatamente e é isso é o meu primeiro colocado também é o facelift é o facelift que tem uma tem uma sequência inicial que é uma das mais matadoras né We Die Young Man in the Box Sea of Sorrow e Bleed the Freak a sequência assim a gente já se incomoda com a Man in the Box mas você pega a sequência toda e escuta esse quarteto ali que abre o disco é sensacional e é como você falou a gente gosta pra querer de Man in the Box é só uma questão de a música ter saturado um pouco por ter tocado bastante né exatamente e é isso aí então pra finalizar a gente já fez já passou todo o nosso ranking vamos então a escolha da nossa capa favorita de cada do Alice in Chains né mantendo a sequência vamos só vamos só fazer uma menção honrosa aqui pra uma música chamada What the Hell Have I que vocês devem conhecer da trilha sonora de 1993 da trilha sonora do Last Action Hero exatamente o último grande herói que é um filme que tem a trilha sonora maravilhosa né cara a trilha sonora inteira é sete vezes melhor que o filme o filme também é legalzinha mas a trilha sonora é fantástica tem Megadeth inclusive na trilha Megadeth Death Leopard Queensryche DC tem o Cypress Hill também né é isso mesmo e cara What the Hell Have I é uma música fantástica que não entrou em nenhum disso do Alice in Chains pesadona bem lembrada então vai lá Everton qual a sua capa favorita do Alice in Chains cara eu vou te falar que foi uma coisa que eu não pensei eu não fiquei programando eu falei eu vou levar todos os discos eu vou escolher na hora estão todos aqui na minha mão não sei eu acho que a mais marcante em termos de arte mesmo não vou ficar falando por qual disco o X ou Y em termos de arte mesmo acho que a do Black Gives Way to Blue cara esse coração inclusive me influenciou eu fiz uma tatuagem de um coração na época me influenciou a ideia eu acho uma das mais marcantes mas não é o melhor encarte o melhor encarte é o do Alice in Chains do Alice in Chains do cachorrinho de três patas tem um encarte sensacional a arte do encaixe toda muito fantástica apesar da capa ser aquela coisa bizarra mas eu acho essa capa mais bonita do Alice in Chains Black Gives Way to Blue vai lá eu acho que eu concordo com ele pelo mesmo motivo o desenho assim é bem tatuável digamos assim eu confesso que da fase do Val eu sinceramente eu não gosto de nenhuma das capas principalmente a do Rainier Fog que eu acho tão feia quanto a do Alice in Chains e Alice in Chains horrível né é sei lá essa capa do Rainier Fog me lembra uma coisa meio Joy Division em termos de design e eu fiquei em dúvida entre duas capas a do EP Jar of Flies e a do Facelift mas eu acho que por quando se fala Alice in Chains a primeira coisa que vem na minha cabeça é a capa do Facelift mais do que as músicas me vem a capa do Facelift que é uma capa doida a forma com que eles fizeram eles entraram dentro de uma piscina o fotógrafo botou acho que um papel celofane cobrindo a piscina e que queria tirar umas fotos do rosto deles colando com água e tirou tem essas fotos na contracapa exatamente e na verdade ele queria que fosse a foto da banda inteira mas no resultado final a imagem que ele mais gostou foi curiosamente do rosto do Mike Star e apesar de muita gente quando fala em Alice in Chains lembrar sempre do Laney Staley e do Jerry Cantrell que são os dois vamos dizer os cabeças sei lá os caras que faziam os dois vocais o Mike Star que era um cara que não é tão lembrado é a capa do primeiro disco do Alice in Chains fica aí essa curiosidade eu concordo com você em termos artísticos não é realmente a capa mais bonita coisas assim mas quando você fecha os olhos e pensa no nome Alice in Chains a primeira imagem que vem era a capa do Facelift mesmo exatamente você falou em trabalho artístico isso prosseguiu até no Dirt que a capa do Dirt também é uma modelo deitada lá no chão e eles fizeram todo um lance lá que dá aquela impressão de que ela tá deitada num deserto um deserto legal o Alice in Chains na época até o próprio Jar of Flies teve todo um trabalho em cima pra fazer essa capa então isso é uma coisa legal que eu curtia no Alice in Chains nesses primeiros trabalhos é se preocupar em ter algo diferente pra apresentar na capa e é isso aí vamos encerrando então esse ranking crew foi legal pra vocês ter feito? foi do caralho foi mais ou menos não quero mais participar dessas coisas não obrigado pra mim quero dizer foi bem legal foi bacana foi muito legal ter a Renata aí representando as mulheres aqui a gente há tempos a gente vem querendo fazer isso mas por uma questão de agenda não tava rolando em outras edições enfim mas finalmente a gente tem uma mulher aqui pô com conhecimento de causa aprendi pra caramba aí pirei quando você contou suas experiências nas viagens no contato com os caras da banda bem legal foi muito legal hashtag ostentação é exatamente foi muito legal ter a estreia do Everton aqui um cara que manja pra caramba também tem muito conhecimento sobre música e muitas citas cassete muitas citas cassete pra fazer inveja nunca me dê seu endereço e é isso aí foi bacana demais e pra quem assistiu não se esqueça de seguir o nosso canal Road Crew Mag TV não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais site da Road Crew que tá novinha em folha com novo visual é roadcrew.com e em todas as outras redes facebook o twitter que agora é X né e por aí vai e a gente se vê num novo episódio aí do ranking crew não se esqueça também que de quinta-feira a gente tem a exibição do quadro batalhas de álbum faixa a faixa e é isso aí um grande abraço a vocês valeu por participar foi do caramba valeu obrigado a vocês até o próximo grande abraço aí valeu valeu tchau tchau tchau